Salve, salve, família. Hoje um episódio especial aqui no canal Não Adivinho. Hoje vai ser a nossa primeira conversa, nosso primeiro podcast. Ainda não tem nenhum nome pra esse podcast, tô pensando em chamar de Miloscast, comenta aqui o que vocês acham desse nome. E é o seguinte, primeiramente eu quero agradecer aqui ao espaço que foi cedido pra gente conversar, ao canal Tonamira, o canal do CID, é um podcast aqui da cidade de Taubaté, e a empresa Taubaté Computadores, que é a empresa do CID também, inclusive se você precisar arrumar o seu computador, tá meio lento aí, meio capengando, traz aqui que a galera dá um jeito. Bom, eu já vou falar do nosso convidado aqui, que é um excelente primeiro convidado, eu diria. Eu acho que a gente começou com o pé direito, né? E aí, bom, eu tô hoje aqui, Marcelo, tô eu com o meu irmão hoje aqui de co-host. Né, Murilo? Falou. Salve, salve, família. Toma aqui hoje aqui pra trocar aquela ideia. Bom, é... Tá bem gravado. Pessoal, é o seguinte, quem tá com a gente aqui hoje é o... Ninguém menos, a gente fez um vídeo dele um ano atrás no canal, um ano atrás, esse vídeo tem... Já faz dois, já? Você fez dois, fez dois, fez agora e saiu um. Ah, saiu um compilado. Ah, um compilado, verdade, eu coloquei o senhor no meio lá do compilado, é verdade, verdade, verdade. É, mas o que é só contando a história do senhor já faz mais um ano já. Faz mais um ano. Não, de visualizações lá no YouTube. Sem contar o Facebook, né? Sem contar o Facebook também, que a gente divulga no Facebook também, dá bom lá. Dá bom, né? O pessoal tá... É, que é, ó, é o Rivadavia Serafim. É isso mesmo? É isso aí. Tido como Rivinha. Tido como Rivinha. Me chama Riva... Rivinha é apelido de mãe, mas Rivinha é o apelido que minha mãe me deu. E a família chama Rivinha, né? Aham. A Rivadavia é um nome meio difícil, pessoal, até pra pronunciar. Pra pronunciar. Que é mulher, né? Tá numa fila, mas Rivadavia chega aí, mas é o Rivadavia Serafim da Silva, né? É o nome do Paraguai, do Arraigat do Paraguai, Rivadavia, né? Ah, é? Não sabia. Na época os padrinhos batizavam ele, era esse nome. Se eu pudesse ter tirado, mas já deixa rolar, né? E aí o pessoal chama de Rivinha. É, um chama Rivinha, a minha família é tudo Rivinha. Rivinha, Rivinha, que pronunciar Rivadavia. É um nome difícil. Eu posso chamar como aqui? Rivinha. Riva, Rivinha. Riva, 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 não sei o que eu chamo, Riva, né? Que Rivinha parece que é muito íntimo, né? Parece que fica muito... A gente tratou no canal como Riva, né? Como Riva. Tá certo? Pode manter Riva? Tem problema. Riva, Riva é bom. Pô, não tem a imagem, né? Vem, não é esconderijo não. Então assim, Riva, eu fiz como eu falei, a gente contou a sua história já faz mais um ano no canal, e eu tava essa semana revendo a sua história pra lembrar, né? Lembrar como que ela desenrolou e tal. E, cara, é um negócio surreal. É um negócio de filme, eu diria. É uma história que a primeira vez que eu vi essa história, eu não acreditei. Pô, não é. O pessoal acha que tá inventando coisa aqui. É verdade. O pessoal não acredita que é difícil. Tão aumentando alguma coisa. É verdade. E isso vai ser legal porque hoje a gente acha que tem a oportunidade de tirar a prova com o senhor do que é daquilo que eu contei que é verdade, que é mentira, o que aumentou, o que diminuiu. Sim. Né? É verdade. Porque o senhor, Riva, o senhor é do Nordeste, é isso? É, eu nasci na cidade de Jatim, Ceará, e me criei em Salgueiro e Pernambuco. Minha família veio toda pra Salgueiro e Pernambuco. Depois minha mãe se separou do meu pai, né? Nós viemos com os irmãos tudo. Então, eu fui criado em Salgueiro e Pernambuco. Mas a minha cidade mesmo é o Ceará, Jatim, uma cidadinha bem pequenininha, né? Hoje cresceu mais, né? Tenho até um familiar lá, tenho uma irmã em Jatim e tudo, né? Mas meus pais morreram em Jatim, tenho uma irmã que morreu lá, né? E depois minha mãe faleceu também, mas foi em Salgueiro, né? E o senhor decidiu vir pra São Paulo? É, aquele sonho de todo nordestino, qualquer pessoa, né? Sonho de vir pra São Paulo. Na época, São Paulo era aquele mundo do cão, né? Era um... parecia o Comando Vermelho. Era o mundo de ninguém. Era a lei do dinheiro, parecia o Cerra Perá. Todo mundo corria atrás do dinheiro. E tinha emprego pra todo mundo, praca pra todo mundo. E o pessoal saía do Nordeste, porque a situação difícil, sorroça, né? Naquela época o Nordeste não estava bom ainda, né? Hoje o Nordeste deu um pulo pra cima, né? Melhorou bastante. Mas naquela época você não tinha emprego, você tinha que correr e sair, porque a situação era difícil mesmo, né? Se almoçava, não jantava, não jantava, não jantava, não almoçava, né? Então era uma vida. E eu vim pra São Paulo também nesse... Como todo nordestino, paulista também, parte com a vida melhor. E a gente chega de São Paulo, né? Você ia fazer o quê? Pagar aluguel, não tinha condição. Sem emprego. Você ia arrumar um emprego, primeiramente, pra alugar algum lugar. E corria tudo pras favelas. Ali era a favela Marconta, Funelara, outro já de Brasil, outro era Guarulho, tudo. Então o pessoal socava tudo dessas favelas. Morro, né? Você vê que deu muitos incêndios, morria gente ali e tudo. E também eu vim em busca de uma vida melhor, né? Era comum isso aí, né? Era comum. Hoje eu acredito nem tanto, né, Riva? Ou ainda tem muito disso, será? Não, hoje em dia eu acho que as pessoas estão indo agora de São Paulo e embora pro Nordeste, porque melhorou. Alguns não vão, outros ficam aí, porque não dá. São Paulo tá tudo caro e sem trabalho e sem emprego, as pessoas vão embora, né? Então vão migar lá pra aquela região lá. Então você vê que tem essa história da Serra Pelada. O pessoal forra até a dura ali, então... Essa Serra Pelada é uma história muito nova também. É verdade, até essa conclusão. Isso aí ocorreu muita gente ali na TV, na televisão, na rádio comunicação, as pessoas morrendo ali, onde aquele ouro, né? Agora não foi descoberto, não foi muito de jeito, né? Estão morrendo lá, se bebendo naquela água, se pôr dos índios, né? Até os índios foram atingidos com isso, né? Sendo que os índios antigamente, né? Os caras não conviviam com o branco. Agora não, os coitados estão lá, numa situação daquela ali, né? Então o Nordeste também era assim. Ele vinha em busca de uma vida melhor. E quem construiu São Paulo foi o Nordeste. São Paulo foi construído no metrô, tudo. Eu me lembro, o pessoal morreu muita gente, mas construíram São Paulo, né? E aí a TV, você chegava em São Paulo ali, todo lugar tinha uma praga, precisa de um empregado. Você escolheu o trabalho que você queria trabalhar. Eu fui trabalhar na aviação com medo, empresa de ônibus, né? Não sabia nem fazer a ficha, não sabia nem escrever, né? Horrível, só discurso de interromper, isso década de 80, não é isso? Década de 80, em 1977, 78, por aí, né? Chamava década de 80, né? O mundo cão, o mundo cão. Ali era o mundo, cada um possível. Então o senhor começou aqui numa empresa de... Trabalhei, vim, trabalhei em São Paulo na aviação com medo. Comecei com venda de roupas usadas. Pegava aquelas roupas usadas, trabalha com roupas usadas, vendia aquela roupa, né? Pegava roupa velha, vendia para... Mas não dava, né? Então, ali só para quem tem caminhão, carrega roupa para longe. Aqueles, quem vende ali na favela, não dá dinheiro, né? Era bicharia, então o que acontece? Aí eu partia para o emprego, né? Carteira assinada, né? Minha primeira carteira. Fui trabalhar e graças a Deus, fui bom. Trabalhei quase dois anos na aviação com medo, depois voltei, me empreguei de novo, trabalhei de novo, né? E a vida está rolando, né, cara? Quando o senhor veio para cá, o senhor veio sozinho? Eu vim sozinho e depois trouxe a família. Eu vim sozinho, depois a esposa veio, né? Trouxe a esposa para cá, né? Vim a caminhada. É aquele, você vem sozinho, né? Quando as coisas melhoram, é ganhar um dinheirinho, já manda o dinheirinho. Naquele tempo não tinha pix, não tinha nada. Você mandava o dinheiro pelo correio. Fazia em vermelho, colocava, então mandava o dia da passada e a família vinha para cá. Aí trouxe a família para cá. Aí trouxe a família. Foi a sua mãe? Foi a minha esposa, depois veio a minha mãe. Minha mãe veio e passou um tempo aí, né? E isso, na época, o senhor estava morando na... Eu morava na favela da Funelara, né? Funelara. Eu morava na Funelara. Marcona foi depois. Funelara, eu morava lá. Eu morava num barraquinho, quando vinha água, enchia tudo de água, corria, mudava de barra, era aquela confusão. E aquele sofrimento todo, né? Então depois eu vim morar na Marcona, quando começou o Rio Polício, né? Foi aí com aquela... Porque a Marcona e a Funelara, naquela época, era muito grande. Hoje é grande ainda, né? Hoje é tudo casa, né? Agora mudou tudo. A Marcona, você chega lá, onde é mais Marcona, né? Tem muita transportadora ali, ou dos carreteiros vinha descarregar caminhão. Era a terra do dinheiro mesmo, né? Ali tudo barzinho vendia. Ficava de venda. Fim de semana enchia do Nordeste para comer, beber, calma. Aquela... Trabalhava, vinha tudo para ali. Era lucro, né? Então era um lugar que... Quando eu vim, já tinha muitos conterrâneos que estavam morando lá. Conhecido, eu parti para lá. Já tinha conhecido, pessoas amigas, tudo. Eu digo, eu vou para lá. Tem uma irmã minha que morava lá, que hoje está meio doente, mas já está ficando boa. Operou essa semana. E ela veio morar. Chama Maria Grande. O nome dela é Maria. Ela veio e trouxe eu para São Paulo também. Primeira-vinda. Isso... E aí, quando que teve essa mudança da funerária, no caso, da favela funerária, para Marconi? É Marconi? É isso? É, a gente vai entrar num passado... Pessoal... É, Bastião, né? O Riva, só para a gente falar aqui... O Riva, a sua história, contada por você mesmo, né? Eu sei qual é. O senhor... Não se tem, né? Muito hoje na internet. Sim, sim, sim. Reportagens da época ali, né? Que a gente estava comentando até, né? Eu sei, sim. A gente não acha muito... Tanto que quando eu conto a sua história lá no canal, a gente fala, a gente não sabe muito do passado do Riva, porque você não acha muito disso. Eu estou por cima, né? Quando eu estou aqui e dali, você apurou, né? Então, depois você vai saber da verdadeira. É, hoje a gente está aqui para ouvir da boca do próprio protagonista aí dessa história, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. E assim, o Riva, quando o senhor foi para Marconi... É Marconi, é isso mesmo? É Marconi. A velha da Marconi. A velha da Marconi. Quando o senhor foi para lá, já estava com a sua mãe e sua esposa ou não? Estava com a esposa. Depois a mãe veio, né? Depois a sua mãe veio. Aí misturou todo mundo, ficamos lá um tempo, né? E foi aí que começou a acontecer as coisas. E assim, pelo que consta nas nossas pesquisas lá que a gente fez, quando... Mas eu queria ouvir do senhor. Quando que começou o primeiro atrito do senhor com os marginais, né? Os traficantes. Olha, cara, a lei da favela funelária, Marconi, hoje não tem mais essa lei. Porque hoje em dia, eu acho que o pessoal botou ordem no pedaço. Já existe outro tipo de lei das favelas daqui. Ninguém pode abusar mais, extrepar uma pessoa, né? Violentar. Os caras não deixam. Mas era muito selvageria no passado. Mas no passado ali, em 87, era uma selvageria. Era aquele monte de cara armado. Aquele monte de cara cobrando pedaços. Você tinha que pagar pedaços para morar lá. O cara é para morar lá no barco. Você chega onde está a sua mulher. Quer dormir com a sua mulher hoje. Você tem que levar a mulher para dormir com ela. Caramba! Se ele se interessar pela sua filha, ele fala, olha, o chefe quer falar com você. Ela ia lá, era estrupada. Mentira! Estrupada. Violentada. Matava pai de família. Roubava assim à toa. Aquele monte não tinha ali. Era uma gangue. Os caras barbarizando. Existe a turma da Bolsa Bandida, Nexuel. A favela da Marcona, o quinto que dominava. O Suel, aquela banda lá, o Zeca Diabo, que passou pela cadeia também. Os bandidos, os caras, sanguinários, sabe? Era sanguinário, meus caras. Os caras davam lesão. Então, o que acontece? Então, hoje em dia, os caras falam assim. O bandido não faz isso. Porque o bandido mesmo, o cara que é homem, eu digo nem bandido. Os caras que têm atitude, não deixam fazer isso. Mas, naquele tempo, chamavam bandidão. Esse é o bandidão que barbarizava. É, hoje, tanto que a gente vê que hoje não é nem aceito, né? Pela própria cadeia. Não aceito esse tipo de... Se o cara estripou dentro de uma favela, hoje, como eu sei, eu tirei tantos anos presos, não sei, né? Mas, o que eu vejo o comentário, o cara morre. Já vem da televisão, os caras se mortos porque faz isso. Os caras botaram o horde no pedaço. Não tem mais essa barbaridade aí que os caras faziam. Não existe, né? Então, o que acontece? Então, esses são os caras criminosos que botam moral no pedaço. Tá tudo errado, tá tudo certo, né? Mas, naquele tempo, não. Naquele tempo, os caras chegavam... Você comprava um barraco hoje, a gente tomava teu barraco. Naquele tempo tinha aquelas televisões, os caras... Televisões de tubo. Os caras tomavam uma televisão. Ó, o cara comprava a prestação e o cara falava... A televisão é minha. Caramba! Turbava pra dar pra mulher dele. E eles tocavam essa semana a noite todinha dentro da favela, não deixavam ninguém dormir. Se você ligasse o som, eles patiam você. Só eles podiam. Tinha a lei do silêncio. Oito, nove horas era pra todo mundo dentro de casa, ninguém abria a porta. Se falasse, caboeitasse, morria. Qualquer coisa. Então, chegou uma época, então, passava numa viela, eu paguei várias vezes o pedágio. Passava, pô, um dia da pedágio aí, né? Atrapalhando, cara, se matando todinho pra dar dinheiro pra esses caras. Putz, velho, né? Eu pegava aquele dinheiro e dava pra eles. Aí eu fui me irritando com aquilo dali, né? Aí eu chamei um negão lá, ele falou assim, meu amigo, tem condição, cara. Isso aí foi trabalho, tem família, tem condição, cara. Agora se vira, cara. Vende roupa velha, corre atrás, tem que dar o dinheiro pra nós. Pra morar aqui tem que ser assim, aqui é lei. Aqui quem manda é nós. E se caboeitasse, morrem. Se você denunciar, morrem. E aqui dali foi me irritando, cara. As uriãs foram esquentando, tudo. Aí eu vi eles matando o pai de família. Matavam ali, matavam outro lado. Aí o cara de caboeitasse morria ali, matavam uma mulher. Matavam entre eles, briga também. Briga também, né? De traficante ali, tudo. De zígara de traficante. Porque não tinha moral mesmo, né? Infelizmente, os caras eram só traficantes. Aí começou aquela barbaridade, né? Os caras passavam de magota olhando. Você não podia olhar pra cara deles. O que é que tá vendo? Baixa a cabeça. Saiu. Parecia um cangace lá. Nem um cangace era assim, né? Era muito cão. Aí o que acontece? A polícia, você denunciava as viaturas da polícia, nem pneu tinha. Na época, as viaturas eram difíceis. Você vê as viaturas, aquela preta e branca. A viatura chegava lá quebrada da favela. A favela era cheia de lama e tudo. Como é que a polícia trabalhava nessa forma? Não tinha arma, não tinha nada. Era desprotegido. Teve uma época que era rota. Aí começou a dar uma mudada, né? Foi pra cima dos caras. Então, o que acontece? O morador ficava ali sem solução. Pegava fogo, saia correndo com as balas, o barraco pegava fogo. Novamente, construí os barracos. Era aquela conclusão. Pagar aluguel não tinha condição. Vem lá botar um monte de gente, aluguel é cartão aí naquela pegada. Então, você morar no escondigo. Era aquele munducão mesmo. Então, o que acontece? Que eu fui batendo de frente com eles. Fui batendo de frente com eles, discutindo com eles. Discuti várias vezes. Aí, quando eu tô passando uma vez, ele fala assim, chega aí. Então, você... Onde você é? Eu digo, eu sou doido, assim, pra vir trabalhar aqui em São Paulo. Então, a partir de agora, você vai passar aqui, vai ter que pagar. Você tá batendo de frente aqui, ninguém bate de frente, tá? Escavamos que nós conhecemos sua irmã aí. Falou assim, a Maria? Nossa, você vai passar a batida, não. Você ia morrer, cara. Você vai pagar. E eu ficava entalado, cara. Todo mês que recebi o Pagar Velho, aquela mexeria. Lá vai me dar. Aí, às vezes, eu falei pra um negão lá, né? Que era o Suel, né? Eu não vou... Cara, fala pra eles que eu não vou dar dinheiro pra eles, não. Quer matar, pode matar. Não vou dar mais, não aguento mais, cara. E todo mundo ficava ali. Pô, não, fica calado, cara. Pega, eu ia embora. Tem que pagar mesmo. Tem que dar o dinheiro. Rapaz, tô cansado. Não vou pagar pra ninguém, não, cara. E ficou aquele... Contrito, 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 né? Aquela briga toda, discutindo tudo. E a confusão com eles, né? Como se passou no vídeo, a história, né? Que a Bandeirante fez aquele filme. Foi mais ou menos ali, né? E mandou uma história que eu contei também. Que eles montaram em cima. Foi quando fui entrevistado dentro do presídio. E eu contei aquela história. Mas a história que eu contava, ninguém acreditava. Parece que... Não era a família deles que estava sendo estrupada. Não era a mãe que estava sendo estrupada. Contei no fórum, era mesmo que nada. E por o fórum ser julgado, eu contava aquela história. E estava tudo bem. E parece que foi uma coisa natural pra eles, né? Pra mim, não era natural. A família estava sendo barbarizada. E eu também, né? E isso, reclamando tudo, né? Aquela confusão. Quando é um dia... Me convidaram pra ir pegar um telegrama. Um bar que tinha lá. Um bar. Eu fui pegar esse telegrama. E as cartas não vinham pra favela. Não tinha casa, né? Não tinha barraca. Então eu vinha pra um bar. Quando eu cheguei naquele bar lá, né? Pra pegar esse telegrama. Um cara que veio do Nordeste. Chamado Painha. Que era um ex-polícia lá. Que hoje está abandonado. Jogado. Está até doente. Ele... Contratado pelos caras pra me matar. Eu não sabia. Né? Contratado pelos caras pra me matar. E eu fui... Estou descendo, né? O Zé Maguero já morava nesse prédio separado. O Zé Maguero que hoje está... Eles já queriam matar o senhor. Queria matar. Por causa que não queria pagar um pedágio. É, do cabuio atrito. Aí... A polícia começava a entrar lá. Ele disse assim... Esse cabueta. Esse cara que está cabuetando a gente aí, cara. Tem gente que cabuetando. Aí passava o que ele estava nos portões. Metia pedra nas portas da gente. Era o inferno, né? Aí eu fui descendo nesse dia com a mulher. Vem descendo com o braço no pescoço dela. Não quero citar o nome dela aqui. Não gosto de colocar a família em meio de confusão, né? A briga sou eu e eu mesmo, né? Então o que acontece? Aí eu venho descendo. Quando eu venho descendo, cara... O monte de tiro que eu recebi. O cara me deu uns cinco tiros. Painha. Chamava a painha. Ele detonou a arma dele várias vezes. Bateu na barriga. Saiu das costas. Pegou um tiro na cabeça de raspão. Outro pegou no joelho. E eu olhei pra ele assim e falei... Rapaz, você... Só que eu já tinha um revólver. O revólver estava na cintura. Eu não atirava muito bem, né? Eu comprei um revólver. Vendo roupas usadas. O revólver era desse tamanho de Paraguai. O cano era desse tamanho de um gatilho. Pra puxar, deu trabalho. E eu fui puxar o revólver pra trocar tiro com ele, né? Ele atirando nele, pulando, pulando. E o gatilho do revólver enganchou na cueca. Então depois ela não puxava. Eu corri, ele correu atrás de mim. Eu me escondi detrás do posto. Ele atirando nele. Foi quando eu consegui puxar aquela arma. Pro buraco do posto aqui, eu acertei ele. Caramba, rapaz. Pro buraco do posto. Eu vendo ele assim, aí quebrei a perna dele. Diz que o tiro pegou na barriga dele, né? O outro pegou na perna, o outro pegou no braço. E ele ficou até com o braço. Porque a bala era dundum. Minhas balas eram perigosas, né? Eu comprei muito bala dundum. É aquela que explodia dentro. Atirava na pessoa e explodia dentro. Tá no mundo do cão, né? Então, já sabe, vai morrer mesmo, né? E aí começou a confusão, né? Começou a... Pega pra capar. E o pai... Aí foi pro hospital. Ele baleou minha mulher. Tinha ele na barriga. Baleou eu. Nós fomos três pro hospital. E dentro do hospital, eu fiz uma pergunta pra ele. Eu disse, rapaz, por quê, cara? Aí eu pudei na barriga. Eu disse, você, cara? Ele não souber responder. Até hoje eu não entendo porque esse cara foi me matar. Me falaram que ele foi me matar pra ganhar dinheiro. Os caras deram uma grana pra ele me matar. Só que ele errou os tiros dele. Ele atirou. Ele era policial. Ele foi policial atirar bem. Ele errou os tiros. Aceitou na barriga, né? Essa foi a primeira troca de tiro, senhor? Foi a primeira troca. Com esse menino... Então, a história foi essa aí. Aí depois, fluminou. Aí, quando é um dia... Eu já fui embora da Marcona. Saí de lá, fui embora da Marcona. Aí foi aí... Foi quando eles invadiram a minha casa e violentaram a minha escola e a minha mãe na minha presença. Quase na presença. Tiraram eu pra fora, né? Quando eles deram a cabeça, bateram pra caramba. Eles deram um pau danado. Ficou daquilo dali. Foi tacendo. Amarraram o senhor? Poxa, amarraram. Foi pau. Apanhei demais. Apanhei demais. Então... Esse daí, eu acho que... Eu acho, pra mim, quando eu conto a sua história lá, eu acho que a... Depois a gente tem um episódio ainda com a outra... Uma outra mulher do senhor, né? Mas, pra mim, foi o que mais me pegou. Foi quando eu ouvi e falei, não é possível. É verdade, é verdade. Eu acho que alguma coisa aqui está aumentando. Porque é um negócio de... Como eu falei, é um negócio muito de filme mesmo. Negócio de série, sabe? Que você vê em filme, cara, isso aí não acontece. Vai acontecer no filme isso daí. Na vida real, ninguém acredita que acontece uma coisa assim. É como eu falei pra você. Hoje, botaram moral no local, ninguém vê falar essas coisas. Aí, do cara que chegar e estuprar a pessoa dentro de uma favela. Aí, do cara que cobrar uma pedagem hoje, né? Que eu sei, se eu não vivo nesse meio mais, né? Estou lá do lado do Nordeste morando lá, né? Mas estão sabendo que São Paulo continuou. Mas ninguém, os caras voltaram moral. Então, mas naquele tempo, meu amigo, era a lei do silêncio. O cara chega, fala pra sua mulher, quer dormir com ela hoje. Isso é brincadeira, cara? Você ter sua mulher, e levar pro cara dormir com ela, ninguém vai dizer isso. E os moradores lá, acabavam acatando isso daí, né? Não, os moradores baixavam a cabeça, porque se falasse, morria. Quem que a boitava, morria. Tomava um tiro na cabeça. Tomava um pau, tomava uma pisa, perdia as coisas, saia correndo. E o cara que fez, trabalhou pra caramba lá, comprou um barraco de tal, comprou o seu carrinho, tomaram o carro do cara, tomaram o carro do cara pra correr. Os caras ficam no mundo. Então, era o mundo cão, aquele era o mundo cão. E depois de sair, os caras invadiram minha casa, cara, foi uma madrugada feroz, eles estavam atrás de mim, pra matar mesmo, deram vários tiros, não acharam eu dentro do barraco, essa história foi real. Eu morava no barraco, só que eu mudei do barraco, eles se enganaram, eu mudei do barraco. Eles invadiram o barraco errado, eu já tinha mudado. Aí deram um monte de tiros. Aí o morador falou pra mim, eu sendo você, não vai embora, porque depois dessa troca de tiro, você valeu o pai. Eu fiquei no hospital 20 dias, vai e morro. Quando eu estava no hospital, com esse tiro na barriga, mataram o irmão meu, chamado Zezinho, que era irmão de criação. Pegaram, botaram num carro e mataram, apareceu morto. Ninguém sabe, eu não achei o corpo dele. Eu me revoltei. Quando eu cheguei, o cara estava morto, mataram o cara. Levaram o cara, trabalhador, mataram o cara. Eu digo, meu Deus, os caras fazem isso aí, cara. Aí foi, quando eu conversei com o Zé Magalhães, conversando com o Zé Magalhães, falou, rapaz, aqui é a lei do cão, nós temos que partir pra cima desses caras aí. Vamos partir eu mesmo, ele falou assim, eu vendo o outro, eu faço uma amizade, mas pra você tá pior. Vamos caçar um meio aí de eliminar esses caras aí, eu digo assim, mas é isso aí. Horrível. E aí, nesse episódio aí, em que eles tentaram encontrar o senhor no barraco, não acharam. Sim. Nesse meio tempo aí, a sua mãe e a sua esposa já tinham voltado, já. Já, aí foi, o que acontece, foi isso aí. Então, o que acontece, quando eles foram no barraco, procuraram o machado, então, depois eles fizeram, fizeram essa barbaridade aí. Ah, fizeram depois. Foi, foi, aí depois, eles queriam pegar de todo jeito. Porque eles ficam suspeitados que eu tinha que entregar isso pra polícia, aí eu fui entregar. Realmente, eu não minto. Fui, pedi proteção naquela época, fui até o delegado ali da 10ª Nona, Vila Maria Baixa, resistei a queixa, conversei com ele, assim, amigo, a verdade é, se eu te dou um conselho, pega as suas malas e vai embora. Porque aqui, assim, vai atrás do vagabundo lá, não vai pegar ele. Amanhã, ele vai te caçar. Ele entra aqui, o advogado tira. Não tem prova se concreta contra ele. O advogado vai jogar o cara na rua, o cara vai te matar, cara. Ele falou, não tem prova, porque tu tá fazendo uma acusação, não vamos fazer o quê? A corrença de quê? Certo? Porque houve estupro, tudo, deixou parte de tua família, vai ficar no papel, tudo, vai, mas não vai resolver nada. Eu, você se virava e ia embora. Saia fora, porque ali é munducão. Você tá morando, eu digo... A própria autoridade... Na época eu falei, você tá morando, eu digo, na Maracona, quando ele falou, meu Deus, tá morando, sai, pega a mala e vai embora, rapaz. Aqui dali é munducão. Ela morreu muito antes de você chegar aqui, já tá morrendo de gente faz tempo. Você chegou agora. Você não tá sabendo o que é aqui dali. Aqui dali, eu digo assim, não, mas eu já saí da funelária e fui morar na Maracona. Ele falou, é pior, você vem morar, só o do Luar é morar em outro, mas vão te caçar. Enquanto ele não te pegar, ele não te sossega. E os caras estavam me caçando, eu vivia escondido. Eu corria em um canto, corria em outro, usava um óculos, usava um cabelo, pros caras me pegarem. E aqui daí foi ficando um clima, não tinha dinheiro pra voltar pro Nordeste. Não tinha condição de voltar, tava na pendega mesmo, né? Tinha trabalhado, perdi o emprego, perdi. Trabalho da viação com medo, eu tive que sair fora. Os caras queriam matar de todo jeito. A minha cabeça rolava, os caras queriam dizer, esse cara tem que morrer. na rota, fui lá, entrei dentro, fiquei lá, eu e Zé Magrela, fizemos a queixa, e a rota foi lá, entrou no meio que saiu no outro, pega ninguém também. Não adianta chegar, e os caras foram lá, olha as esquinas que eles ficam. Quando você chegava lá, o cara ficava com pipa, eu acho que eu ia. Ah, pra avisar. Apontava, avisava, não ficava ninguém. Então, o que acontece? Eu tava ali dentro fazendo isso aí, cara. Eu devia ter ido embora mesmo. O meu e o Val, eu devia ter saído fora, sabe? Ter deixado tudo pra lá. Mas eu tava com o nó na garganta. Depois desse estrupa aí da família aí, eu fiquei à vontade. O nó ficou na garganta. Eu só pensava em vingança. Infelizmente, explodiu uma vingança dentro de mim que eu não nasci com ela. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas aquela vingança explodiu dentro de mim assim, aquela vontade de fazer qualquer coisa. Eu queria fazer qualquer coisa. Aí encontrei com o Didi, o Didi eu não conhecia ele. Aí, contando o Didi, falou, ah, rapaz, minha barriga aqui, arrebou a barriga. Tomei três tiros aqui no ano, Zé que já me deu três tiros. Fiquei pra isso e voltei. Tô baleado também, o cara quase me mata, cara. Aí eu falei, que tal a gente fazer um grupo? Aí eu convidei, eu falei, vamos fazer um grupo aí, vamos acabar com esses caras. Aí eu convidei. Foi eu. Foi onde formou o grupo? Foi eu, eu disse assim, vamos formar um grupo aí, nós comprou a arma, cara. Cada um revolve, eu não sei atirar. Eu só atirava a espigada lá do Nordeste e caçava passarinho, né? Hoje eu não faço mais isso, né? Pra matar um bichinho é difícil, né? Eu digo, mas eu vou aprender a atirar e a gente vai pra cima desses caras aí. Zé Maguila atirava muito. Zé Maguila era um bom atirador. Muito atirador. Então, o que acontece? Aí entrou o Didi. O Didi também era um bom atirador. Ele gostava muito de revolta, cano curto. Ele não errava direitinho. Era, era pra burro. Aí foi aí que... É verdade. Aí eu fui, como eu comprei a roupa pousada, comecei a mexer com a roupa, comprei um revolta, o cara trouxe esse revolta de Paraguai pra mim. Eu não vendei, eu fiquei com ele, né? Escondei. E comprei outro revolta, coloquei na cintura. Naquele tempo não tinha arma de pente como tem hoje. 45 essas armas aí, que é perigosa, né? Não é brincadeira, depende, essas armas aí matam rapidinho. Naquele tempo era um 38, você dava seis tiros e saia correndo. Dava seis tiros e corria. Se você acertar, acertou. Eu já tinha uma prática, eu abri ele e jogava as seis balas dentro. Eu jogava aquelas seis balas dentro, parece que eu batia. Eu peguei uma prática, joguei, mas tinha que entrar com dois, porque quando um secava, o outro entrava em ação, né? Então, eu usava um reforçado e o outro usava aqui. Mas eu era maguinho, pesava 40 quilos, para puxar aquelas armas, não dá para ir para rachar as cocas, correr com ela, né? As perninhas finas, não, não, aqui não dá, né? Mas eu aprendi a atirar muito, eu pendurava aquele juda para ficar atirando, porque os caras, o bandido, quando ele vinha, não tem perna, os caras atiram, os caras só treinavam, os caras matam. Aqueles bandidão que eu digo, né? Então, o que acontece? Mas nós tínhamos que treinar, e eu comecei a amarrar aqueles judas da parede lá, aqueles panos, e comecei a atirar. Treinando, treinando, todo dia gastava uma caixa de bala. Ninguém sabia o que nós tínhamos preparado. Aí eu já arrumei uma capa preta, né? Arrumei um boné, aquela capa do matador mesmo, Olhei, eu digo, tá bonito, tá parecendo aquele filme, né? Aí eu lembrei dos Bang Bang italianos. Já entrou no personagem. Aí eu lembrei dos Bang Bang italianos, mas não dá para sacar aqui, não dá para barrar. Então eu fiquei naquela ilusão. Eu digo, o negócio é partir para cima mesmo. Aí, meu amigo, o primeiro que morreu foi o Suel. Eu estou na minha casa, um barraco que estava lá e de repente, já tinha saído da funelária, eu vim embora na Marcona. Nisso, a mãe já tinha ido embora, sou a mulher, depois foi embora também. Aí foi, eu estou no barraco, aí estava a gritaria lá. Corre, corre, o cara está invadido aí. A mulher veio, revinha, revinha, que era a mulher do meu amigo lá. Aí bateu, bateu. O que eu digo assim? Vai lá que o cara está com a avó, o tal do Asuel, está com a avó na cabeça do Zezinho. E vai matar o coitado. Mas estava batendo nele. Aí tem aquela coisinha que pegou a avó. Ele estava batendo. Ele pegou um cinto desse e estava dando no cara de cinturão. Estava batendo de cinto nele. Bateu na mulher e falou, vai, vai, pega o dinheiro. Ela falou que vinha pegar o dinheiro emprestado, né? Só que ela veio me chamar. Aí, cara, como era o primeiro homicídio, não tinha feito nada com ninguém, né? Eu peguei aquela arma toda tremendo. Me tremendo, o revolto saía da mão. Parece que eu não queria encaixar da mão, né? Mas eu não sabia quem era o cara. Nisso aí, meu amigo, quando eu botei aquela arma na cintura, eu fui em direção, eu cheguei na porta e entrei. Batendo aí, eu criei aquela coragem. Eu digo, aí, meu amigo, solta a mulher, cara. Solta o que é isso aí. Quando eu olhei, o cara que mexeu com a minha família. Aí eu olhava dentro do zóio dele, eu olhava no meu zóio assim, eu digo, agora é tudo ou nada. Aí ele falou assim, amigo, ele falou, sai fora a cabeça de chato. Eu me chamo de cabeça de chato mesmo. O que é que você veio tu guardou aqui? Você é o que aqui, cara? Você é o que dele? Estava batendo no zezinho de cinto. Certo? A fantasia de carnaval, ele rasgou toda a cabeça dele, batendo neles. Aí eu fui, era na época de carnaval, naquela época. Aí eu fiquei, tinha uma geladeira, a minha defesa vai ser atrás dessa geladeira aqui. Eu não atiro bem, mas vou ver o que eu faço. Não vou deixar o cara me matar. E ele botou o revólver na minha cara, e nós fiquemos o revólver, mais de hora, parece que eu digo agora, e virou bang bang mesmo. Caramba, e não, estava um pontão dando ponto a isso? Revolver engatilado. Revolver engatilou, puxou o dedo, já era, meu amigo. E eu fico olhando para a boca do revólver dele, ele fico olhando para mim, né? Eu digo, eu vou, não sei se ele atira primeiro, ou eu vou atirar. Eu estava, sinceramente, mas à vontade, já que quando eu vi ele, eu digo, vou matar. Esse cara não vai escapar dele, não vai sair daqui vivo. Ele não me perdoe, mas vou matar mesmo. Ou eu, ele vai cair os dois, um no canto, outro no outro, né? Aí eu sei que, quem deu o primeiro tiro foi eu. Quando ele bateu, eu acertei, eu acho que eu acertei, deu um pipoco dele, que ele pulou o barril, eu acho que pegou no peito dele, né? Tiro de 38, aquela arma perigosa, que a minha revólver era um revólver muito bom. E ele sapegou, deu três tiros nele. E eu comecei com aquela troca de tiro, um ribulisco, o Zezinho, a mulher correu lá para o fundo, nós fiquemos emendados lá, trocando tiro lá dentro. Eu sei que ele tomou dois balaços seguros, eu acertei ele duas vezes, eu sei que ele saiu correndo. Aí eu corri atrás dele. Ele tinha baleado, ele caiu, a favela estava cheia de lama, ele caiu, quando caiu, meu amigo. Aí eu pisei no pescoço dele aqui, deu um pedo, e vai isso. E aí acabou. Eu terminei de matar ele. Dei vários tiros nele, né? Peguei a arma dele, não era arma minha não, não dei aquele grito que deram no programa, né? Não dei aquele grito não, mas eu matei, foi com raiva mesmo, né? Aí eu peguei a arma dele, detonei nele também. Esse foi o primeiro? Foi. E ele estava sozinho? Sozinho. Aí eu matei ele, Infelizmente, esse miserável morreu, né? Aí eu corri, quando eu estou correndo com a revólver na cintura, que eu estou entrando no beco da rua, da rua São João de Moro, a rota está entrando. Nossa. Encontrei com a rota de cara, botei o revólver aqui, ele falou, encoxa. Aí eu digo, não, moço, está tendo um tiroteio aqui. Ia sendo preso no fragato. Caramba. Pulei no ar, joguia as armas para esconder, estava até fumaçando, porque quando o revólver detonava, você senta o cheiro de porra, né? Aham. Aí a rota passou correndo, o negão estava estirado lá, né? Foi o primeiro que eu peguei, porque eu conheci ele. Eu disse que só falta dois, agora eu vou pegar o zero. Era quatro, era uns cinco, né? Aí ficou, ficou. Quando é um dia, meu amigo, aí, faltava o Quito. Aí o Quito falou assim, diga para esses filhos da mãe, eles têm, uma semana, não vamos dar um prazo para eles saírem da barcônia e ir embora todo mundo. Eles amagueram, esses vagabundos todos os dias, esse tal desse fulantal aí. Eles fomos de lá, que nós vamos matar ele. Ele matou o Suel, né? Aí foi aí, isso aí foi cara livre que nós fizemos. Depois foi as máscaras, foi quando eu virei mesmo, o matador mesmo, né? Comecei a matar. Aí eu digo assim, o cara está vindo, ele disse, vamos esperar. O Magalho naquele tempo era novo, disposto, né? E o Didi falou, eu vou ficar naquela esquina ali, tu fica aqui. Eu digo, não, eu vou bater de frente com ele, eu quero matar o cara. Que história, velho. Que agora é a hora do acerto, né? Eu digo, agora eu vou acertar. O cara me deixou com a minha família, isso aí pode deixar, se ele me matar, vocês enterram. Certo? Aí eu... Veio mais dois, pararam uma moto, aquelas motos que não eram boas, né? Roncando. E ele falou, cadê os cornos dessa rua? Rua Queira e Veloso, você vê lá, tinha até um bar da espina, Mercator, não sei se tem hoje ainda hoje. É, aí eu fui, quando ele parou a moto, eu atrvessei da frente dele. Eu digo, e aí, Quito? O homem que você procura, sou eu. Vamos conversar agora? Aí ele falou assim, é você, seu filho da... Aí ele foi tirando o pé da moto, quando tirou, não dei tempo. Quando ele sacou, ele atirou, eu atirei também, né? Tiro, vai, tiro, vem. Frente a frente. Eu sei que eu acertei logo, quando eu vi, eu vi seguro. O tiro falou, o menino já estava trocando tiro com os amigos dele. O baguero trocando tiro com um e o outro trocando tiro. a gente bateu uma bala, vai, bala, vai. A fumaça chega a cobrir da favela. E o fogo, você vê o fogo de noite, a arma de fogo, né? É quem vê aí, é aquelas trochas de fogo que saem. Aqueles ali, meu Deus do céu. E ele trocando tiro comigo, trocando tiro comigo, né? Eu sei que ele deu aquele grito, saiu correndo. Derrubou a arma e eu corri atrás dele. Agora aí aconteceu uma coisa que eu passei a crer em Deus, que eu digo, eu nunca ouviu uma coisa daquela. O baguero falava em Deus, que tá... Mas eu era um cara que eu criava em Deus, mas eu via uma estrela, um sol, alguém fez isso aqui. Não existe um superior. Não é brincadeira. Ele estava tendo uma igrejinha, aquela igrejinha, ele pegava as irmãs da igreja, botava as irmãs para dar sanoa, quebrava as cadeiras e batia das irmãs. Roubava todas aquelas igrejas por ali, que ele tinha as coisas, ele carregava esse quito. Onde ele foi entrar dentro daquele culto, foi entrar dentro da igreja, correu para dentro da igreja. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, eu tô falando aqui como de crente e testemunho, mas eu entrei, isso aqui é um testemunho, não me gloriando do que eu fiz. Eu não fiquei doido. Isso aí foi uma coisa do passado, vai ficar do passado, já era. Faz parte da história. Faz parte da história. Porque aqui é uma história que eu quero que as pessoas entendam o que era por que você fez isso. Sabe por que o cara matou? O cara é psicopata, é louco, é doido ou não? Tem um quê? Todo mundo tem uma história a contar, todo mundo tem um começo para fazer alguma coisa. Ninguém faz nada de graça. Tem deles que deixa para lá, a outra tem sangue do olho. Eu não aguentei. Infelizmente, acho que foi meu eu. Eu tenho pegado a barra, tenho de ir embora. E ele entrou dentro daquela igreja correndo. Ele já caiu, bariado, já estava organizando o sangue da boca. Eu vi aquele sangue. E eu, cara, como não tinha o temor de Deus também, aquela mulher falou, meu filho, aqui é a casa de Deus. Eu disse que casa de Deus. Sai do meio, moça. A mulher empurrando nós e eu empurrando com a arma na mão e invadiu a igreja. E eu cheguei, coloquei aquela arma na direção daquele homem lá. Não vou fazer o gesto aqui porque já apertei o dedo. Eu sabia que a arma não foi lá. Um secou e o outro estava na cintura. Puxei. Nenhuma bala detonou. Meu colega, sai do meio, o revolver não detonou também. O outro falou, sai do meio, as três armas dentro da igreja não detonou. Não funcionou. Puxei para o lado de fora, ele pula a perna. Isso é uma história real. Eu não me lembro dessa data. Não quero mais. É triste. Puxei para o lado de fora e o revolver detonou tudo. Saiu todas as balas. Lá dentro da igreja. Não. Um revolver só eu creio que vai quebrar. O revolver comigo já falhou também. Atirar e de repente quebrar coco. Falava quebrar coco, né? Mas a arma que falha muito é a 7.6. Porque a arma de beira não dá para engasgar, né? Uma arma boa, mas engasga muito. Você morre com ela na mão. Se tiver cuidado, tem que estar preparado, né? Então o que acontece? Então, puxei para o lado de fora e todas as armas detonou. Então, aí Zé Magalho falou assim, rapaz, eu fiquei pensando naquilo ali. Aquelas armas detonou nossa mão. Uma mulher fala que tem um deus do Hebraú, de Jacó, uma vermelha. Eu tenho que ir. Ô, Zé Magalho. Ele falou, mas meu amigo, ele falou, preste atenção, uma arma só, mas as três falham em nossa mão. Meu amigo, quando nós matamos esse homem, virou uma casa de abelha. O cara era chefe. Matou o chefe da gangue lá, dos bandidões, porque não era bandidão. Um bagunceiro lá. Então, o que acontece? Aí, meu amigo, juntou a funelária. Marconi Jardim Brasil, todo mundo encontra nós. Onde tinha um, queria pegar nós. Era uma lei para matar. Tinha que matar. Eu, Didi e Zé Magalho. Aí, quando deu um dia, deu uma troca de tiro, nós com os caras, quase quatro horas, nove horas da manhã, nós estávamos trocando tiro com a turma da moça bandida. Veio aquele monte de bandido, nós trocando tiro. Três trocando tiro com os caras. E bala vai bem, para não deixar entrar na Marconi. Os caras atirando em nós, nós atirando neles. Eu sei que nesse dia não morreu ninguém. Aí eu falei, Marguerro, eu digo, BSA agora, meu amigo, a coisa ficou boa. Eu já perdi, foi o medo mesmo. Agora já foi dois, agora vai três. Quando você mata um primeiro, quando você elimina uma pessoa, um primeiro, infelizmente, as pessoas falam, você tomou gosto. Eu perdi o medo. Eu matava, ia tomar café, comia pão com bolacha, para mim não estava fazendo nada. Certo? Dava aquela friazinha do coração, porque ninguém é frio, toma um calculista para fazer um crime e ficar assim. Toda vez que eu pegava da arma, dava aquela friazinha dentro de mim. Mas uma coisa entrava dentro de mim, não sei o que era aquele dali, se era o diabo, Deus não era. Porque Deus não está no meio dessa bagunça aí. Eu sei que era uma coisa que me dava força, que eu... Terrível. Aí foi, os caras começaram a ficar com medo. Morreu dois, começaram a ficar com medo. Aí, em seguida, eu já peguei o tal do alemãozinho que tinha lá também. Outro bandidão que barbarizava as famílias lá. Aí peguei ele sozinho, não tinha conversa. Bandido para cá e trabalhador para cá. Estava tomando café, eu falei com ele, eu disse, que aí, meu amigo? Mas o que eu digo assim, você vai morrer agora também, você deixar de barbarizar a parte da família aqui. Aí também, já ficou estriado lá. A população, nesse momento, ela sabia que era o senhor que estava matando esses bandidos? Aí daí para frente, depois que aconteceu tudo isso, aí todo mundo começou a respeitar. Não, vai embora, você é louco. A população já não abriu a porta com medo. Eu digo, ó, a partir de agora, aqui da Mariconde Funelária, eu dei um ano de chef. Tomou o comando. Eu digo, ó, vocês, eu acho que eu tomei fogo com o comando mesmo. Eu digo assim, ninguém vai dormir com a porta fechada aqui, pode ligar sem som, pode jogar dinheiro para cima. Você é louco, vai embora, o pessoal dá um conselho. Os caras vão te matar, é muito banido atrás. Eu digo, depois todo mundo vai dormir com a porta aberta aqui. O que for de vagabundo, se não mudar de vida aqui, vai morrer. E os que não morrer, eu vou entregar para a polícia. Aí nós formemos a grávida. O Zé Maguero com dois revolts, o Zé Maguero com dois, eu com dois. Era só os três. depois entrou mais umas pessoas no meio também, entrou o tal do Zé Bigode, depois a merda já estava fedendo, entrou o tal do Aline, depois o Fé, o homem M5, porque os caras eram alguém de 150 homens. Não era muita gente então, do lado do senhor? Ah, não, nós era pouco. Na época nós atirava bem. trocar tiro comigo na época e trocar tiro assim com o Zé Maguero, o Dedique, era perder tempo. Tinha que pegar dormindo ou com as costas viradas. Porque se viesse à frente ia ter um trabalhinho para matar. Então foram três pessoas que botaram terror no morro inteiro. Nós coloquemos o terror dos vagabundos. Aí, em vez dos vagabundos lutarem o terror nos pais de família, nós estávamos colocando o terror deles. E vocês dormindo lá? Não, eu morava lá. Morava lá. Só mudei de... Ficava mudando de barraque todo dia, só que eu dormia no barraque, depois dormia no barraque, não pudei, a mulher foi embora para o norte. Certo? E eu fiquei nessa... O Decoro vai ficar... Estou sozinho mesmo, agora eu mandei embora. Diga, vai embora porque a coisa vai... A fumaça vai cobrir aqui. Meu amigo, aí eu comecei, cara. Eu vou te falar um negócio a você como a Deus do céu. Estou falando aqui para a sociedade ver. A gente... Estou arrependido do que eu fiz. Hoje sou um cristão, né? Não estou me gloriando do que eu fiz. Não quero bater palmas. Isso aí não está certo. Não conselho a qualquer um. Não faça isso. Mas na época, naquela época ali não tinha jeito. Revoltado com a família estripada. Tiro da barriga. Mataram o irmão meu. Depois mataram mais outro. Certo? Lá dentro. Então o que acontece? Eu me revoltei com tudo. Não tinha mais solução. Procurava a polícia e você não tinha apoio. A polícia não tinha viatura para ir atrás do bandido ali. Você ficava com as mãos. É você... É a lei de Moisés. Ele pulou ele dentro por dentro. Um crente me falou. Meu filho, isso está acontecendo aqui a lei de Moisés. Ele até riu. Ele falou, mas vai embora. Sai fora de sair. Não tem futuro não. Não deu conselho para mim. Mas a pessoa também começou. Quando o justo-feiro começa a agir numa favela, a gente sente que o povo começa a ficar com medo. Por quê? Daquele tempo, se tu pegasse o trabalhador ali, quem é trabalhador e quem é bandido? A gente sabia. Passava aquele monte de gente com a profissional. Eu estou trabalhando. Basta isso aí, pela mão de Deus, gente. Vocês estão enguardando eu? Não, eu não sou. Estou aqui para vigiar ninguém, não. Fica tudo com os profissionais abertos. Eu estou trabalhando. Com medo já. Porque se soubesse que era vagabundo ali, nós metemos o asco mesmo. Não ficou ninguém. Nós limpemos. Nós limpemos a maricônia. Até aí estava a briga da maricônia, da maricônia, do Parque do Novo Mundo. De repente, veio a funelária atrás que ele ia cobrar bronca. Os caras vieram cobrar bronca. Não, deu consigo. Vamos matar. Tinha que vir matar. Nós trocavamos tiro com ele o chão do dia. Aí a funelária vinha, quando não podia pegar a gente, matava você que era trabalhador. Com bronca. Para poder... Chamar atenção. Matava o trabalhador. Mataram fulano tal. Mataram seu chiquinho. Mataram fulano tal. Atiravam numa mulher sem precisão. Batia das pessoas. E daí foi revoltando a gente. Aí eu disse, ó, Zé Maguera, a verdade é essa. A verdade é essa. Você sabe que eu sou a ful. Eu fui que criei essa droga aqui, né? Então, vamos. Vamos para cima. Aí Zé Maguera falou, não, os caras estão matando o pai de família, não. Tem que matar nós. O pai de família, não. O errado, os caras tem que pegar, tem que pegar nós. Pegar a família, até errado. Acho que o cara que tem raiva tem que pegar, se tem raiva do cara, mata o cara. Não vai matar a parede. Acho que é uma coisa errada. Tem nada a ver com o peixe. E a família nem apoia isso. Minha família nunca apoiou. Sempre deram conselho para mim, ir embora. Foi sempre contra o crime. Minha família é uma família boa. Não tem banho. Então, as pessoas despocham, não levam desaforo para casa. Como diz, né? Ah, o cara lá do Nordeste veio para... que é batador porque veio do Nordeste. É mentira. Tem muito Nordeste de bacana, não é... gosta de ganhar dinheiro, vem para São Paulo trabalhar. Só que há uns caras que não levam desaforo para casa. Há uns caras que não gostam de levar o desaforo para casa. Daquele tempo, era o tapa na cara. De quem apanhava na cara para não vingar. O pai dizia, bater na cara de um homem. Não se pode bater em cara de homem, né? Era aquela lei, né? Mas eu não vim com essa lei na cabeça. Eu vim em São Paulo, não vim com uma praca. Eu falei para o juiz isso aí. Eu não vim com uma praca para São Paulo dizendo assim, vou matar todo mundo. Não, eu não vim. Eu vim trabalhar. Não, eu vim trabalhar. Eu trabalhei na viação com medo, pode dar a minha carteira, tem ficha, tem tudo. Fui trabalhador do passado. Ainda eu trabalho até hoje, 65 anos. Trabalho de carteira assinada, tudo. Moro aí no Nordeste, então o que acontece? Eu não tenho... Eu acho assim, o que levou o senhor a começar nessa vida aí foram as consequências das próprias ações dos criminosos, né? Não, os caras... Aqui está ali, cara. Os caras não tinham temor a nada, os caras provocavam e eles não estavam nem aí com nada. Com a polícia, eles não interminham nem a polícia, trocavam tiro com a polícia, né? Rota via, eles trocavam tiro. Rota matou muito lá dentro, a Rota matou. Até a Rota entrou, matava gente lá dentro. Os caras enfrentavam mesmo, não era brincadeira, não. Naquele tempo, os caras não tinham medo de nada, não. Não sei como é hoje, né? Os caras trabalhavam diferente, né? Mas naquele tempo, os caras enfrentavam a polícia, enfrentavam a bonita, imagina, um trabalhador, não tinha nada a ver. Quando começou a ocorrer a forma de justiceiro lá, né? Aí foi aí que... Eu fui entrevistado por Gilgobo várias vezes, né? Aí a Fandaz falava, o justiceiro... Aí explodiu o justiceiro em Guarulho, pé de pato, você é onde? O Bruno já tinha ação dele lá. Aconteceu também com o Cabo Bruno, eu fui preso, né? Então aí o Bruno era polícia militar, essas coisas tudo, né? Então depois, eu vi esse comentário de justiceiro, mas eu não tenho essa noção de justiceiro. Eu comparo assim, o justiceiro é Deus, faz justiça, e a justiça condena. Eu comparo um pai de família revoltado que teve sua família violentada, irmão morto, tido na barriga, como eu tenho aqui, se mostrar... E aí foi isso que levou, né? Levou, então o que acontece? Eu me emociono assim, porque a gente vê hoje em dia que em algum lugar acontece essa ideia. Ele tem um lugar, mas como eu falei, o pessoal botou moral. E aí quando esses outros grupos aí, a funerária mesmo, começou a barbarizar também, o inocente lá que tinha nada a ver. Sim, sim, sim. E aí, como que foi daí? Aí nós fomos, eu diria assim, a invasão da funerária, era difícil entrar lá, nós vamos invadir. É hoje que nós vamos invadir. Tem quatro, mas isso que não, o pessoal falou, ó, o pessoal ligava pra nós, tem quatro aqui que estão barbarizando a gente, tomando as coisas da gente aqui, é o marinheirinho, não sei o que, tem uma lá, fulano tal, fulano tal. E estão aqui, porque eu nem lembro o nome desses caras, né? Estão numa esquina aqui, eles estão, todo dia eles ficam quatro horas da manhã, quem passa, passa a pé da água e eles batem. Aí nós formemos, nós formemos, eu se preparei, eu peguei, eu comei um macacão de uma firma, me vesti no macacão, botei um boné como trabalhador, o do Evol na cintura, todo mundo se trajou de roupa diferente, um de lixeiro, outro de coisa, só pode entrar se for assim. Vamos levar tempo, porque tem muita gente, né? Os caras estão informando. Aí nós montamos, brisketa eu olhei, né? Meu carro era uma brisketa, né? Muita vez tive uma palha, depois comecei a comprar uma palha, que esse carro corria bem, né? O palha era o cabelo, né? O palha era o corredão, o caravão, tinha cheveto, o opala voava, né? Aí eu passei e vi, quando eu vi, aí eu comprei uma palha de quatro portas, de vez dos quatro, e abre a porta igual rota, né? Só atirando. Eu entrei no beco, quando eu olhei, virgem assim, fiz que ir de uma casa da mulher, você conhece aqui um barco para alugar, tudo, eu olhei, eu vi os quatro caras lá, como elas falaram. Todas as quatro horas da manhã, eles ficavam lá, barbarizando o povo, cobrando pedaço, e batendo no pai de família. Aí, normalmente, eles davam uma pisa lá, tomavam dinheiro, relógio, era o roubo do relógio, naquela época dava muito roubo, Rolex, essas coisas, relógio que o cara comprava, cabaça, eles tomavam também, né? Aí eu falei para Zé Maguera, digo, os caras estão na esquina, é quatro horas, Zé Maguera, como é que tu vai falar? Eu digo, vamos fazer o negócio, eu venho, eu vou de frente, eu confiava no 32, eu confiava, eu tirava bem, é muito, acesso de confiança, é que antes se ferra, e você vem privando, um vem do lado, nós se cerca, e aí que vai. Aí foi quando entrou, vamos lá, era eu de Zé Maguera, os três só. Quando nós chegamos, estavam os quatro caras, o monte, revolta na mão, rodando revolta na mão, dando tiro para arriba, dão tiro para intimidar mesmo, ninguém pode falar nada. Aí nós chegamos, aí eu digo, amigo, aqui tem algum barraco para alugar, eu estava de macaco, ele falou, que barraco mesmo, chega aí, vamos trocar ideia aqui, eu encostei, era o que eu queria, mais perto para não errar os tiros. Aí eu falei, que barraco você está querendo? Tem dinheiro aí? Eu digo assim, eu queria alugar um barraco aqui, estou trabalhando em uma firma aí, eu cheguei do sertão agora, aquela situação, deu uma desabandela, mas eles não perceberam que o Zé Maguera estava vindo lá para cá, o vinho já estava vindo. Aí, eu vi um falando, quem esse cara está chegando agora aí? Não é o pessoal do fora da favela, um falou para mim. Aí eu digo assim, é amigo, a verdade é essa, eu não quero comprar barraco, a brincadeira de vocês acabou agora. O que eu digo? Acabou agora, vocês vão morrer todos os quatro. Bem rápido, para que eu falo isso? Eu falei, o cara falou, isso é piada, eu digo assim, vai morrer, piada não, eu vou matar vocês, não é piada não, você vai morrer. Você gosta de barbarizar pai de família, matar, coitado aqui, da tira em mãe de família, chegou a hora de vocês, ele não podia correr mais, era um beco. Aí meu amigo, eu fui falando, já fui sacando. Aí acertou o primeiro, acertei o segundo, o menino também acertou o outro, o outro tentou correr, também morreu, ficou os quatro estirados lá. Não deu nem tempo. Não, não deu nem tempo. Eu digo, não vai pegar arma, porque nós não estamos lá, não vai pegar arma ninguém, mas deixa para a polícia achar as armas aí. Não, não vai levar as armas, deixa tudo aí. Isso é a prova do crime, para saber que eles estavam aprontando. Eu sei que nós derrubamos os quatro lá, ficou em cima do outro. Aí começou a pegar a moral, aí pronto, depois dessas quatro, meu amigo, todo dia era troca, os caras foram atrás. Aí foi quando nós jogamos onde pegava, tem um ali, opa, chegou, está lá a barbaridade, nós derrubávamos. Isso era em qualquer lugar que tivesse ali, aquela região ali, eu digo, não vai, agora acabou. Então ele mandava nós embora, quem vai embora é aí. Aí nós mandamos um recado, ó, quem não quiser morrer, some. Vocês estão comprando briga, destrupador, destruparam a família da gente. Barbarizou todo mundo, mata a família, vocês estão comprando a briga, então vocês vão morrer do mesmo jeito. Aí meu amigo, foi troca de vida. Por cinco anos, a bala comendo ali dentro. Cinco anos? Cinco anos na bala comendo. Aí teve um dia que eu fui preso. Eu estava com dois avãos na cintura, você viu, eu fui preso. Aí eu estou na beira do fogo ali na Maricom, na época de São João, foguinho aceso, pegaram a madeira, aí os caras falaram, a polícia militar, a rota está chegando aí. Dois carros da rota vinha cheio, eu digo, eu digo, e agora? Estou fudido. Eu com dois avãos na cintura, aí foi o policial, todo mundo, encostou todo mundo, aí encostamos todo mundo. O cara da rota falou, esse calculo, eu digo, eu estou com duas armas aqui. Ah, então, ah, você é o vivinho, né? Mas está atrás de você também. Já estava conhecido ali já. Levou. Fiquei preso na décima nona por três meses. Eu ia descer para a deteção, claro, já estava, já tinha uns cinco, seis homicídios nas costas, suspeito de cinco, seis homicídios, tinha mais, né? Aí eu estou ali, levaram para a décima nona, aí depois de três meses, bola é uma fuga, aí eu fugi. Deixa eu perguntar, se o senhor não quiser falar, não tem problema, tá? Nessa época aí já, nessa primeira prisão, já tinha, o senhor já tinha levado quantos para o colo do capeta já? Olha, cara, eu vou te falar um negócio, eu contei, não pode contar isso não, aí eu contei no papel, eu tinha 75. Antes da prisão? Sim, antes da prisão. 70. Você, você e seu grupo? O grupo, né? O grupo. Tanto que passou a minha, eu comecei sozinho, então foram 75 caras mortos. 75 caras mortos. Eu contei do papel. Eu derrubava e estava no papel. Morreu fulano e tal. Agora eu digo a você. E digo para a sociedade, não estou aqui. Só morreu o bandidão. Morreu um pai de família, uma mãe de família, nunca deu um tiro num pai de família. Nós vigiavamos, tinha o maior cuidado para não atirar num pai de família, porque nós estávamos limpando a área. Nós não podíamos matar um pai de família ou violentar. Eu vi até um deprimido de um delegado aí, que está no YouTube aí, que ele conta que entrou um mercântico na... É o que me prendeu. Doutor Bueno, delegado famoso, né? O cara é bom. Ele é boa pra caramba, né? Ele prendeu muitos inscritos naquela época. Ele ficou na minha captura. E eu vi ele falando que foi na minha captura por isso um obscido. Que mataram um mercântico dentro da favela, entrou para tomar um lanche. E o cara deu o tiro na nuca dele. Eu matei o mercântico. Eu digo a ele que não foi eu que matei. Quem matou foi o Dinho. Briga de trabalhador. O Dinho que fugiu, que morava lá, que matou esse mercântico. Eu jamais ia atirar num pai de família pela nuca. Eu atirava bem. Não precisava atirar pela nuca. Eu atirava de frente. Eu gostava de ver o outro do caralho. Então eu gostava que eu achava covardia matar um cara pelas costas. Eu acho covardia um homem chegar e matar um cara pelas costas. Ele desarmado. Hoje em dia os caras não ligam pra isso. Quem vai matar não vai pensar se o cara tá armado. Mas o bandido queria pegar o desarmado. Ele sabia que nós tínhamos armado. Então o que aconteceu? Foi em 1975 quando eu fui pra ele que eu fugi depois que eu voltei, meu amigo. Eu não sei. Aí voou muito também. Quando a polícia apareceu lá, você nem passou na sua cabeça de tentar trocar tiro com a polícia, fugir, você aceitou. Eu vou te falar um negócio que é que a minha briga não era com a polícia. A briga não era com a polícia. Se eu troco tiro com a polícia e faço igual pé de pato, eu tenho morrido. Então o nosso esquema era com os caras, era com os bagunceiros. Não sei se nós estávamos fazendo um trabalho de polícia porque eu acho que ninguém faz trabalho de polícia. Nós estávamos fazendo um trabalho pela comunidade que estava avarizada. E quantas mães de família que estavam ali ganhando criança só se pegava mil caras e levava para o hospital. Sucorria a criança. Então nós não só fazíamos, ajudava também. Nós não comprava. Ele chegava no lugar, tomava café num bar e os caras chegavam assim à turma dele e falavam assim, ó, café para todo mundo aí. O cara, coitado do baterimento lá, dava café, coca para eles, bebida. Depois dava certo, não pagava nunca. Eu fazia diferente. Eu chegava num bar daquilo, o cara, ó, não pode comer de graça. Eu digo, eu não. Aqui nem um colega meu vai comer de graça aqui e vai todo mundo pagar. Nós pagávamos para não dar mal em sempre. Nós estamos limpando, os bandidos eram bandidos, nós éramos trabalhadores. A população nesse momento já apoiava já? Não, a população, talvez alguns com medo, vai bater palma, bater palma. Aliás, eu fui preso, quando eu fui preso, foram cinco mil pessoas de pé, faixa desenhada, com minha fotografia, pedia a minha liberdade. E eu saí. A primeira vez eu saí, eu fui para o Deca, tive uma prisão. Fui liberto, com quatro obsídios das costas, sumariar. Daí começou a prisão preventiva decretada. Foi quando eu fui preso pela preventiva. Aí foi quando eu fugi. Fugi o... morreu, 40 presos lá, né? Cavalo doido, abriu a delegacia, eu corri também. Calcei o meu dentro, saí e mandei. Mas eu voltei, fui para São Miguel, fiquei um tempo lá, né? Mas a população aqui já estava sendo escravizada, né? Os caras querem não vir. Aí Zé Maguí falou, os caras estão... Volta daí, cara. Vamos derrotar o resto. Já começou a... Eu já estava cego. Para mim já estava tudo... Para mim estava perdido. Eu voltei para lá. Eles confiavam muito nele porque eu ia de frente. Eu era um cara muito atrevido, eu era muito desaforado. Eu não sei, não sei como eu não morri. Eu tomei tiro para caramba, né? Eu tomei tiro de frente a frente assim, não acertava. Acho que Deus me livrou tanto aquelas balas que eu tomei. Cortava a camisa aqui, mas eu não acertava. Os caras voltavam para matar mesmo. Não era brincadeira. Eu estava em uma esquina, parou um carro, assim eu vi, foram os caras detonando. Deram quatro tiros neus. Eu saí correndo, tudo corria também. Até puxava, os caras detonando, eu puxei para a detrada do poste, comecei a atire, eles entraram no carro e fugiram. Não deu tempo para acertar nenhum. Ainda tentei acertar o brilho do carro, atirar neles, né? Aí os caras tentavam matar. E quando eu saí mesmo da prisão, que eu fugi, voltei, passei uns quatro meses fora, aí eu voltei para dentro da favela. Aí a funelária foi. Aí nós começamos a derrubar a favela. Matando mesmo. Foi. Amanheciam um, dois, três, todo dia mortos. Quatro, cinco. A verdade é essa aí, a realidade. Não tinha conversa. Devia matar a gente, mandava recado, queria matar. Nós não tínhamos outra saída, eu já estava perdido mesmo. Primeiramente entrou um, bichinho na cabeça, que eu não sei o que é. Hoje em dia, sinceramente, eu não tenho mais para fazer isso aí. Mas naquele tempo, a minha arma, eu apertava o dedo, ela acertava na cabeça. Meus tiros eram dentro da cabeça. Caramba. Era teste da cabeça. Eu atirava no peito e pegava na cabeça. O diabo estava levando a cabeça. Puta merda. Não. O diabo carregava a função. Não, era um diabo. Eu não sei como é alguma coisa daquela dali. Eu fui conhecido pelo D. Por um tiro na cabeça. Ah, não. E era tudo diferente. Eu duvido que tem um elemento que morreu na minha mão, pessoas que... Aqueles bandidão que tomou um tiro na nuca para o dedo. É mentira. Por isso que eu me revoltei com os deprimentos desse delegado aí. Fiquei ouvindo o YouTube lá você falando, o cara nos comentários. Meu Deus, o que é isso, cara? Eu nunca fiz isso aí. Encontra uma mãe de família lá que foi estrupada, que nós barbarizamos, que matemos pai de família lá. Porque se você puxar meus papéis no DEIC, umas coisas que eu sumariai que o arquivo também desapareceu que nem arquivo tem, foi tudo só bandido. Só pessoas que tinham passagem pela polícia. Quatro, cinco passagens. Passou pela cadeia. Então, não tinha pai de família. Certo? Não tinha pai de família morto. Então, o que acontece foi isso aí. Então, meu amigo, a madeira é comigo. Não foi ninguém dentro da igreja lá, né? Não. Não era nenhum cara que estava rezando na igreja lá. Você chegou e matou. Não, não. O cara estava... Ele barbarizava as igrejas. O Quito era... Estava aprontando lá. Ele aprontava, quebrava as cadeiras da igreja. Não, porque sem igreja, eu acho que ninguém pode fazer isso com ninguém. Como eles faziam, eu batia em cara de pai de família, tomava geladeira, tomava radiola, tomava aquela radiola 3 em 1 que antigamente o coitado comprava, aquela ligueira e ouvia o som, né? Não podia ligar o som. Era ótimo para não ligar o som. Se fizesse zoado, ó, baixa o som aí. Mas eles podiam dar tiro, beber a noite toda, do sábado para domingo ninguém dormia, mãe. Os caras barbarizavam. O que vai falar da rádio? Então, meu amigo, aí nós... Aqui e dali foi me irritando e depois disso aí a minha revolta criou que eu voltei. Eu digo, quando eu levar esses caras tudo comigo. Aí tudo as cabeças dele tudo dentro da mara. Aí o meu amigo começou. Ô, Riva, deixa eu perguntar. Na história lá, eu não sei se isso procede, mas em que momento houve aquela troca de tiro que o senhor estava com uma nova mulher? É isso? Não, mas a esposa foi para o nosso. Então, o que acontece? A troca de tiro, depois eu falei, essa foi embora. Casado com ela, foi embora para o nosso. Então, a troca... Quando eu vou a troca de tiro, não era a minha mulher, era a mulher do Zezinho. Ah, entendi. Ela foi embora para o nosso, desistiu do casamento e não deu mais certo. E esse papo de que tinha uma gestante e estava esperando um homem? Aí foi... Não, foi essa aí mesmo. Foi quando eu tomei o tiro da barriga que ela perdeu a criança. Não contei. Essa que foi buscar o telegrama comigo. Ah, sim. Eu não tinha começado ainda. Daí veio a revolta. O irmão morto, a mulher perdeu a criança, eu com o tiro da barriga, depois de tudo isso foi que eu comecei. Foi na troca de tiro com o policial. Não, troca de tiro com o bandido. Com o policial que foi contratado para matar o senhor. Ah, o pai. Para mim matar. O pai, que hoje eu acho que todo mundo conhece, ele mora em Salgueiro, até bela da cabeça, né? Mas era um cara traiçoeiro. Ele foi traiçoeiro porque ele chegou do norte, eu ajudei ele. Você vê o que eu fiz com esse cara? Tirei documento, ajudei ele, o irmão. Fiz tudo por ele, depois ele foi me matar. Se eu esperar. E ele veio atirar nele porque eu não sei se os caras estavam com medo de me pegar, que eu sabia que eu já estava andando armado e mandaram ele. Ficava fácil, né? E naquele tempo o que os caras faziam? Os caras para mandar te matar, ele mandava o de menor matar porque não dava cadeia. O de menor passava dois anos na FBI. Até hoje, né? Até hoje. Ele mandava o de menor lá, chegava e fuzilava, cara. Então o que acontece? Um cigarro de droguinho, uma coisinha, um dinheirinho. E era o do chefão. O chefão nunca aparece nessa hora, né, cara? Os cabeças nunca vão aparecer. Só aparecem porque eu sabia quem eram os cabeças, eu comecei a pegar o nome dos caras, quem era que estava barbarizando, toma e toma. Bala, vai me matar? Opa, era ótimo para me matar. Quando não ia, mandava matar. Então nós começamos a descobrir os caras pelas fotografias, tudo, sabendo e nós já descia certo. Não tinha conversa. Então não acertava um pai de família. Aí o Gilgomo começou a explodir, Gilgomo, televisão, afanados azar. E já estavam contando a sua história já. Contava, o Gilgomo contou a minha história várias vezes até. Ele contou, é um cara que contou a história igual você, conta uma história real. O que você contou é verdadeira. Você não mentiu. Hoje eu estou dando entrevista com você com muita alegria falando aqui, falando a verdade porque você é um cara sincero. Você é contador de história igual o Gilgomo. Você mexe na ferida. E essa história que você contou é real. Não é nada de mentira aqui. Não inventou. Ninguém inventou a história. Até a da bandeirante que for voou, está tudo ali. Os caras fizeram o filme porque ali foi uma montagem de filme, né? Eu já fiz teatro também, tem que contar a história. O ator se vira, né? O cara fez um papel. Só que eu achei que o ator foi muito fraco ali. Eu achei... Foi bem fraco. Ele foi muito fraco. Ele tinha que ser mais... Eu não usava aquelas berbotinhas, aquelas camisinhas. Ele usava uma capa. Eu tinha uma capa preta. Não foi... Quando fizeram esse documentário e tal, não foi consultado o senhor para... Olha, a bandeirante foi lá no presídio e o autodiretor, judiciário, tiraram eu da... E vim dar essa entrevista. E eu era um cara que eu sou um cara popular. Não minto. Eu conto a história com ela. Não vou falar que foi fulano que matou. Se eu estava matando. Vou jogar em cima dos outros. Então, eu cheguei e contei a real... Contei muito. Só que eles cortaram ali. Ali foi cortada. Eu sabe que a televisão, você fala beira, você fala... Nunca coloca. Daqui a tempo era assim. A Redigo foi lá fazer uma entrevista comigo. Queria pagar até um dinheiro na época, né? Mas a Redigo obteram o couro. Não ajudava em nada, né? Eu gostava de fazer uma entrevista com o Gilgome, porque ele chegava e contava a minha história. Ele foi da favela de Gilgome. Ele entrou lá, viu a minha história, a população contou para ele. Então, ele assistiu a história. Agora, o delegado passou seis anos no delegado. Quando ele chegou, ele começou a me encaçar. Ele não sabe de nada do que estava acontecendo na Marconi já. Ele pegou o trem voando. Aí ele me prendeu. Isso aí foi que me buscou no norte. Prendeu. É honra dele, né? Não tenho nada contra que a polícia me prendeu. Eu acho que foi até uma boa para ver o pacadeiro para eu pagar o que eu devia, né? E saber acertar o caminho. Encontrei com Deus dentro do presídio e tudo o que acontece. E foi bom. Se eu tivesse ficado na rua, eu estava morto. Se eu tivesse... Eu estava de nota. Fui de voar. Quando surgiu toda essa ideia que a bagaceira começou e ele estava matando feito louco, uma vez eu pedi a Deus para mudar de vida. rapaz, eu vou morrer aqui dentro. A coisa está ficando feia. Porque tinha muito homicídio, a polícia atrás, os direitos humanos estavam em cima naquela época. Você sabe, quando um pai de família é estupado, morto, ninguém corre atrás. Ninguém vai atrás de nada. Agora, pai de família, quando ele age, todo mundo fica atrás dele. Está todo mundo atrás de mim querendo prender eu. Pela quantidade de homicídio que tinha também, né? Eu dei que estava lotado de homicídio. estava caçando no efeito louco. Então, os caras, era questão de honra, não só o doutor Bueno naquela que prendeu, questão de honra dos policiais que iriam prender, né? Os caras queriam prender, todo mundo naquela época que prendeu, ganhou o troféu. Os caras foram promovidos, foram todo mundo promovidos, porque prendeu. Foi uma festa. Eu cheguei no aeroporto que eu estava divulgando e eu gravando um disco de forró. E até isso, eu inventei esse cicador também, né? Isso no meio do... No meio do ribulisco. No meio do ribulisco estava batando. Eu cheguei e gravei um disco com um sofone dele chamado Chico Preto do Nordeste. O maior sofone dele, melhor do que o cara nasceu no Nordeste, tocava muito. Eu inventei de gravar um disco, gravei um LP. E nesse LP aí, o que mais era fugir da polícia. Eu queria fugir. Então, fui para o Nordeste e fui preso. Se você quiser saber da prisão, vou te contar. Foi um... A história da prisão é um capítulo à parte. É um capítulo à parte, é. É um capítulo à parte. Não, falando aqui também, a gente está com um violão ali, depois a gente quer escutar o senhor tocar aí. Já faz tempo porque eu não toco o violão. O dedo está até duro. Agora eu sou o lavador de panela. O flechinho, ele já afinou já o violão. Ele toca também. Afinou? Está afinado já. O senhor chegou a ser preso, né? E aí... Foi preso quantas vezes? Porque teve uma vez que o senhor fugiu, né? Conseguiu sair da cadeia. Porque aí teve a vez que foi preso, de fato mesmo, e não saiu mais, né? Verdade. Isso foi em que ano, mais ou menos, aconteceu? Minha primeira prisão foi em 86. 84, por aí. 86, 85, né? A primeira prisão depois. Eu fui para o DEIC e também fiquei dois dias só preso. Foi mais detido, assinei os homicídios, né? Tinha que assinar. Passei pelo DEIC, né? Daqui a tempo era o DEIC, DHPP. Aí fomos para a rua, eu, o Zé Bagreira, os outros assinou, todo mundo assinou. Homicídio. Isso foi quando a população foi lá e pediu a liberdade. A população colocou a advogada e fizeram passeada para nós. Daqui a tempo o Gilão Afanado saiu na televisão. 6 mil moradores descem na favela Marconi em busca de soltório e justiceiro. Eu ouviu aquele comentário, né? E nós fomos soltos. O advogado libertou, né? Tirou, porque não tinha fraganto, né? A coisa tinha acontecido depois e nós fomos presos. Ele já queria, os caras queriam segurar, né? E as preventivas vêm depois. Depois que bate no juiz é que a preventiva é decretada. Ele promotou, o juiz decretou a prisão preventiva, né? Aí você está ferrado. É aí que vem acabar a preventiva. Mas como não tinha fraganto eu fui para a rua. Aí depois, em 85, foi quando eu caí mesmo, fui para a delegacia. Aí fui eu de cova-fuga. Fui preso por a rota, né? Estavam armados, com dois revolts na cintura, levaram, prenderam eu. E eu passei três meses preso e fugi de lá. Aí daí teve a fuga. Os caras fugiram, quebraram tudo e eu saí no rio por isso. Cavalo doido, né? O maior cavalo doido naquele tempo, delegacia. Não segurou. Nós fomos embora. Aí daí foi quando eu voltei, fiquei em São Miguel e daí para frente o negócio começou a acontecer. em 87 foi que veio a prisão natural. Porque foi quando eu inventei de gravar esse LP, gravei um disco de forró. Eu tinha aquela tendência de música, né? Então, encontrei o colega, fizemos um disco, eu disse, vamos fazer um trito de forró, vamos. Aí fui para a gravadora do centro de São Paulo, paguei para gravar. Mandei fazer três mil LP. Primeiro LP, fui fraquinho, porque o segundo depois eu gravei o... Achei bom a coisa, né? Estava ficando bom. Mas disse que eu estava com aquilo dali que eu ia ser preso qualquer hora. E o pessoal falou, sai fora disso, vai ser preso, cara. Agora que você deu as suas capas por isso, você está caçando. Vai ser preso. Foi dito e feito. Então, eu gravei aquele LP, né? Deixei aqui a barcone, funelária, na mão dos outros aí, os amigos ficaram aí roupiando aí, né? Segurando a barra. E eu fui para o Nordeste. Passei petrolina, tudo, e fui para Paraíba, né? Voltei da Paraíba, depois vim para... Andei para o Ceará, Juazeiro, aquela região, só andando mesmo. Então, o que acontece? Só para passar o tempo, né? Aí, arrumando uns contratinhos de show, aquele showzinho fraco, que também não tinha nome, né? Os cantores, né? Aquele negócio, Chico Preto já era só com ele conhecido. Os caras que iam pagar uma graninha, eu tocava qualquer coisa, até de graça. Eu queria sair da... do sufoco, né? Aí, foi um dia, eu fui preso em Bonome. Bonome, um dia, três e meia da tarde, né? Eu fui para o Chico Preto. Nós iam tocar para o prefeito lá, ia ter uma festa de prefeito lá, uma coisa, e contratou nós para tocar esse forró, né? Fazer o conjunto dos copos do doutor, deixa eu apresentar. Aí, nós estamos lá, né? Eu estou lá dormindo, e eu dei aquela vontade de telefonar. Eu dei o telefone para casa para ver como é que está na Marcona, como é que está a situação. Eu telefonava para os amigos. Eu liguei para aqui, para São Paulo. Mas está aí, não, está tudo bem aqui. Só que a polícia não está entrando aqui. Eu desconfiei. Por que a polícia não está aí? A polícia todo dia ia atrás de mim lá. E agora, eu não estava mais atrás. Mas, nisso aí, o delegado usou a cabeça. Está atrás de polícia, né? O delegado e sua equipe veio para o Nordeste pegar a informação. Aí, o meu LP tinha gravado... Eu tinha gravado o LP, fiquei no hotel Cearense e Petróleo. Ninguém sabia quem era eu. Eu estava lá. E, nesse dia, o meu colega vinha e gravou o disco e ele pegou o disco e vinha lá para cá, trazendo meu apala. Eu tenho um apala, né? Então, eu comprei o apala do Pai Cimino. Estava no carrão lá, né? E ele vinha, ele veio de ônibus para descer em Fira de Santana para eu pegar ele de carro, trazer os LP, né? Para começar a divulgar o trabalho, né? É o mesmo empresário. E quem era o meu empresário? O barato. Zé Bigalda, o matador que ia dar, mas eu. É o meu empresário. Imagina. Estava procurado para caramba sendo empresário meu. Aí, ele já tinha a mãe de negócio de música. E eu fui buscar aquele disco. Peguei o meu apala, um rapaz que se chamava Antônio Karate, bom motorista, contratei ele. E ele foi buscar esse LP comigo. De noite, a reportagem saiu. Na rede, fantástico, né? A delegada, uma delegada da Bahia queria me prender, né? Falou que ia me prender de qualquer forma. Aí saiu, aparecendo ela, caçando, entrando na favela. Estava procurando no Rivinho, 200 homicídios. Detonaram tudo, né? Falou o mesmo de coisa. E eu estou chegando, eu estava no hotel lá, amigo de todo mundo, ninguém sabia o que era. Eu estava naquele hotel, comendo, bebendo, sentava lá. Ô, como está mesmo? Cantou o pessoal? Ah, como cantou? Todo mundo é cantor. Aí, cara, eu entrei no hotel. Quando eu entrei no hotel de manhã, cheguei, tem um hotel, você chega em Petrola, tem um hotel, tem um ponto de táxi. E tem a rodoviária lá. E o pessoal começou a olhar muito para o lado de cá. E eu com os cartazes meus apregados. Os cartazes que eu mandei fazer, no carro, né? Estava divulgando. Aí, eu estou achando que está tudo bem, né? O negócio era em São Paulo, a polícia já está na captura. Aí, a mulher do hotel, quando viveu entrando, ela amarela. Falei, meu filho, chega aí, meu filho, chega aí. Vamos conversar nós dois. Vai embora daqui, que você saiu da televisão essa noite. Está procurado. Nossa senhora, já estava atrás. Já estava procurado. Já sabia que estava para lá já. Estão dizendo que você matou mais 150 pessoas, estão atrás de você e seu grupo. E papapá. Não, não é eu não. Que desventado. Foi uma briga de parede lá. Você mesmo, né? Você não é Rivinha? Eu disse, não, meu nome é Riva Davi. Pois é, começa Rivinha. Nossa senhora. Aí, eu estou lascado, né, cara? Eu olhei assim, aí o pessoal no hotel começou a olhar para mim e baixava a cabeça. O pessoal, tudo sentado já, assistiu a reportagem. Baixou a cabeça, todo mundo olhando assim. Eu vi que tinha alguma coisa no ar. Eu sempre, eu entrava no lugar, quando eu vi que a coisa tinha no ar, eu sempre fui assim. Eu vi que olhando muito para mim, eu já desconfiei. Aí, eu vi todo mundo olhando para mim, aí eu falei, entra no carro, faz que vai colocar água no radiador, desfaça. O pessoal está todo olhando para nós. A polícia disse que a polícia estive lá no outro dia, procurando, não tinha visto uma pessoa assim, assim. Eu acho que a polícia só comunicou para todos, para prender mesmo. Aí, meu amigo, eu subi, peguei aquela mala, desci, né? Aí eu digo, pessoal, vou aí divulgar meu disco. Aí eu disse, olha vocês aí, o pessoal, opa, tudo bem, valeu, obrigado aí. Eu digo, ó. E a mulher falou, sai, eu digo, vou pagar quanto ela for. Não, você vai pagar nada. Eu digo, vou pagar a conta com a senhora. O dinheiro está aí, ó. Recebe o dinheiro, eu não queria nem receber, a mulher ficou com medo, cara. Pô, só uma reportagem, procurado, vivo, né? Estava lá. Aí eu falei, Antônio, você quer ter? Entra dentro do carro, o senhor nesse carro, cadê a doce? Tem uma espigada doce, eu digo, tira ela debaixo do banco, ele tirou, bota um cartucho nela, deixa preparado. E daqui para frente, nós vamos abrir a porta para ninguém reparar. E se a polícia vir atrás de qualquer coisa, solta, abre a porta do carro, porque eu conheço essa mata todinha, eu era caçador, eu caio nessa mata, ninguém vai me pegar, né? Eu vou sair lá e salgueiro, de pé. Até pegar um carro aí e tudo, né? Você pode ficar tranquilo, você não tem passagem pela polícia, procurado sou eu. Aí ele entrou no carro, o Chico Preto estava lá o solpondeiro, mandei um recado para ele, eu digo, ó, não vem para cá não, cara. Polícia está me caçando, fica aí, depois tu desce. Chico Preto, puxa, rapaz, que situação, cara. Nós temos que divulgar o solpondeiro, pois é. Aí eu entrei no carro, ontem que ela até funcionou o carro, eu puxei meu revolver, coloquei em cima do banco, putei a mão em cima dele assim, eu digo, agora, para desfaçar, você dá uma rodeadinha no hotel, na rodoviária, para ninguém, alguém está cantando pneu. Não vai, né? Desfaça. Aí tu foi de uma rodada na rodoviária, vai, eu falei, olha, olha pessoal, vai, fui no bar, eu tomei um cafezinho, vê que cara, na hora, eu cheguei ali, tomei um cafezinho, o cara, quando olhou para mim, conheci o cara do bar. Olhou, cabelinho preto, aqui tem velho novinha, tá, o cara tem uma visão do carro, o cara olhou, não falou nada, paguei o café para ele, entrando no carro, eu digo, agora, Antônio, daqui para Salgueiro, Lagoa Grande, você não, eu não quero nem saber se esse carro vai tombar, mas aperta o pé, vai parar nem para a guarda. Rapaz, o cara correu, bom motorista, carreteiro também, ele apertou o pé, passei na roda, o guarda só deu olhar assim, subiu, passei com tudo, por isso você bota o olho, foi em Ciroga, tá, comprei um boné, eu pudei na cabeça, ele aperto, ele correu tanto que chegou em Lagoa Grande, o radiador do carro estava fumaçando, de tanta correria, aí fui, partimos para lá, fui para Lagoa, para casa da minha família, Lagoa do Salto, onde teve minha parentada todinha, meus parentes, é sobrinho, sobrinha tudo, a terra da banha lá, gente boa para caramba, todo mundo, recebe todo mundo bem, então eu fiquei lá, eles já sabiam da minha história, ô tio, você veio fazer o que? Eu disse, você está caçando, você saiu, deixa, esquenta a cabeça com isso não, deixa para lá, não vai me prender não, ainda fiz um forró na Lagoa, toquei um show, e o delegado estava escondido na montanha, com os investigadores, eles estavam tudo acampados, mataram até uma casca véia, segundo ele contou, eu nem sei, ele matou uma casca véia aqui lá, ele matou, disse que ela tirou, pegou num tiro de uma pessoa, pensando que era não sei quem, houve essa história, saiu uma revista comigo, e eles falavam isso aí, eu depois comecei a ler, e disse, pô, esse cara estava escondido ali, e ele não invadiu para me prender lá, porque ele estava com medo da família, porque se eles prenderam lá, a polícia ia tomar, o dia deles prenderam lá, se ele dar uma ordem de prisão ali, eu morreria, o pessoal ia para cima, não ia deixar me trazer mesmo, era irmã, todo parentado, todo em Lagoa do Sato, mina de gente, todo o que acontece, aí eu fiquei lá, toquei aquele forró, tudo, e tranquilo, no outro dia fui embora, já tinha saído no jornal, e ainda tocou um forró, estava dando show, tocando forró para todo lado, aí eu fui lá, perto de Recife, toquei forró, o pessoal estava no palco, tocando só, nós fomos naquele forró lá, e o povo olhando para mim, não teria a voz de mim, eu disse, pô, quem canta é o cara, o cara olhando para mim, olhando para mim, olhando para mim, o povo olhando para mim, eu já estava sabendo, eu desfaçava, uma mulher falou, rapaz, uma mulher lá dentro do forró, eu vi uma pessoa parecida com o senhor, saindo da televisão aí, eu disse, não, eu não, eu estou saindo agora, estou divulgando nosso disco aí, não, era você, você, meu nome é Francisco Tia Cid e Oliveira, era Revina, eu dei um nome diferente, tirei passagem frio para viajar de avião, eu viajei de avião, o revólver da bola não acusou, cara, daí eu passei batido, então o que acontece, e teve um dia que eu cheguei, quando eu vim do Nordeste, que eu vim em São Paulo, que era para ver como é que está o negócio aqui, deu um pulo, eu tirei a passagem de avião e vim, no aeroporto, a polícia já estava esperando eu, só que a delegada chegou quatro horas, eu cheguei seis e meia, ela não tinha o nome certo, eu viajei com o nome Francisco de Oliveira, que ela chegou e perdeu o bote, se ela está lá na hora, se ele botou ele, eles tinham conhecido, aí só que eu conheci que alguém estava me caboetando, era uma mulher do colega meu, porque quando eu cheguei na favela da Marconi, você vê a merda que ia acontecer, eu cheguei na favela da Marconi, aí ela encontrou, falou assim, oxe, a delegada foi atrás de tudo lá, como é que ela sabia que a delegada, eu sou experiente, aí eu falei assim, como é que a senhora sabe do antes, que a delegada foi atrás de mim lá, ela falou, eu ouvi falando, ela mudou, eu ouvi falando que ela foi lá, ela estava me caboetando, eles informaram eu, então, quem me entregou dessa parada do dia, foi o Zé Bigode, meu colega de Matassa, deu todas as coordenadas, ele deu todas as coordenadas, que eu desconfiei, que ele estava comigo no Norte, como empresário, ele fez uma receita com o delegado, não sei o que foi que ele fez, e ele falou para mim, rapaz, eu preciso de São Paulo, minha filha está doente, tu fica aí, e ele veio, quando ele saiu, eu fui preso, ele deu todas as coordenadas, quem ia saber que eu estava em monômio naquele dia, para ser preso, eu estava dormindo na casa do Chico Preto, comendo um docinho de leite, eu venho ouvir o cabelo bem arrumado, eu venho ouvir o cabelo em preto, tinha doido, aí eu subi, vou telefonar agora lá, agora para saber como é que está o crime, só que eu cheguei em monômio, eu vi um monte de caras de chapéu de couro setados, chapéu de couro do Nordeste, naturalmente, o cara usa o chapéu de couro, o pessoal gosta, fazendeiro, essas coisas, nem todo mundo usa, mas a maioria usa o chapéu de couro, usa o chapéu, e daqui a tempo era prático isso aí, e eu vi aquelas pessoas todas sentadas nos calçamentos lá, minha prisão foi assim, ninguém sabe, estou revelando agora, aí eu vi aquele monte de nex sentado de lado, e os caras olhando para mim, está mal, tem até um polícia lá que trabalhava lá, também não deu as caras, não falou nada, e eu subi desarmado, porque se eu estou armado, talvez eu tenha as coisas, eu não tinha me entregado, eu não queria ser preso, o delegado deu sorte, eu não estava armado, porque eu tinha morrido lá ali dentro, eu não tinha saído de vivo, a gente quando está nesse negócio, você não quer ser preso, infelizmente, falava de cadeia para mim, eu digo, eu vou reagir, eu sabia também que na cadeia, eu não ia sair mais, então o que aconteceu? falaram para mim que eu não ia sair mais, então eu estava perdido, aí está tudo bem, eu subi para telefonar, passei bem daqueles caras, falaram para mim que eu era perigoso, cuidado, dá o bote, dá o bote, o cara atira muito, eu atirava bem, eu tenho certeza que eles iam matar, mas eu ia levar um, dois, três comigo também, não era brincadeira não, claro que a polícia mata, reagir, a polícia vai matar, infelizmente, não tem chance para a polícia, quando eles querem, eles prendem e matam mesmo, não adianta ser criminoso, não tem criminoso, os caras vão atrás e pegam, o delegado saiu daqui, de avião prendado, fui prender lá, ficaram escondidos, fizeram campanha e prenderam, aí eu estou lá, telefonando, como é que está aí, está tudo bem, só que, a moça, eu também desconfiei daquela moça do Correio, ela foi me entregar, todas as fichas, colocava as fichas, falava um minuto, engolia 30 fichas, eu estou ligando, a moça pegou em minha mão, ela estava tremendo, ela tinha visto a reportagem também, aí eu digo, tudo bem, tudo bem, o seu colega, acho que é do que sou, ela perguntou para mim, o seu colega, você, mas estamos divulgando um disco aí, os copos do Nordeste, eu ouvi teu disco, é muito bom, o forró é bom, dá para dançar, olha o teu telefone, quando eu olhei, meu amigo, a polícia de Salgueiro, o capitão lá que já morreu também, a polícia de Salgueiro com a polícia de São Paulo, misturada, acho que a polícia de Serra Atalhada também, na terra do Rio Magaia ali, eu me cercaram tudo, eu tentei correr, não deu jeito, não tinha nem uma porta de saída, o delegado falou, sai por lá de fora, só com a mão na cabeça, saí, já gritaram, sai, está preso, está preso, peguemos, mas eles olhou para mim, eu ia passando batido, o que é isso, eu sou da casa, pela bordo de Deus, não tem nada a ver com o telefone, eu sou pai de família, eu já ia passando no meio deles, ia embora, o delegado conheceu, se eu saia ali, se eu saia ali, se eu ia ter uma casa daquela, saia pelo fundo, que eu conheço tudo ali, ia cair na mata, ninguém me pegava, eu queria fugir, o negócio era atirar em polícia, era fugir mesmo, que a briga foi com o bandido, foi com a polícia, foi com esse bandidão, como deu o ditado, aí o que acontece, prenderam eu, deitaram no chão, deitam no chão, deitaram, trouxeram, e o carro cheio de cartaz, já rasgaram os cartazes do caravão, o cara, cara de pau, todo bonito, parecendo um artista, camisa colorada, trios, como é do Nordeste, os trios faziam muito sucesso, que era trios do Nordeste e tudo, então estava no embate, agora as músicas, agora é justificou, guitarra, violão, bateria, mudou o tipo de forró, apesar que só o domingo fazia um forró puro, aí meu amigo, eu estou lá, de repente, mandaram o Chico Preto, o Chico Preto era, Preto, meu colega, ficou branco, com tanto medo, ele não tem nada a ver com peixe, o outro também ficou tremendo, eu digo, vocês já prenderam eu, solta os caras, os caras não tem nada a ver, vocês estão prendendo, eu sou o cara, o criminoso que estão atrás, eu sou responsável por meus atos, esses dois não tem nada a ver com peixe, e o caravão é meu, aí o delegado pegou meu carro, a Gemara, colocou ele atrás, quatro policiais, alto em Salgueiro, e a polícia lá de bom nome, e levaram direto para a prisão, fiquei no batalhão da polícia, da polícia militar, em Salgueiro, onde eu residi muito tempo ali, minha família ali também em Salgueiro, vivi toda a minha vida ali dentro, aí no outro dia, o delegado encaminhou eu, fui para a Gemara, para a Petrolina, eu fiquei preso na delegacia, até chegar o avião, aí trouxe o sete de avião, o avião gemado na cadeira, o cara ia dar comigo, eu perdi até a fome, eu desejei tanto, eu tinha tanto medo de ser preso, que o avião explodisse, eu digo, por que é que esse avião cai, cara, esse avião não explode, se eu pego uma arma ali dentro, a média que eu ia fazer, eu estava olhando para a arma do policial, toda hora eu estava olhando para a arma dele, toda hora que eu pego aquela arma ali, eu vou furar o teto do avião, nós ia descer tudo cabeça baixa, não ia atirar nele, mas o avião ia furar o avião, para explodir mesmo, para não chegar vivo, porque eu sabia que era o meu fim, cadeira era o meu fim, eu ia tirar muita cadeira, eu já tinha sido avisado, o delegado conversou, ele falou, não tem chance, é muito homicídio, você está pego, estava sendo procurado por quantos homicídios? estava mais de 100, mais de 100 homicídios, estava tudo nas suas costas, tudo nas minhas costas, apesar que os outros também cometeram besteira, o cara batava lá e dizia que era eu, aí eu segurei, o que eu sei, o que eu fiz eu sei, uma porrada danada, mas não foi isso aí, o senhor tinha quantos anos nessa época? cara, 26 anos, novos, novos, você vê minha fotografia aí, cabelo em preto, eu boto as fotos para você, nem parece, então o que acontece, eu sabia que o fim estava pego, então o delegado trazendo eu da cadeira ali, eu fazendo, estava dormindo, eu estava de olho na arma dele, eu estava doido para dar um pulo na arma, porque se eu pegar aquela arma ali, eu não ia ter a arma na polícia, eu ia furar os tetos do avião mesmo, assim é que eles iam matar lá dentro, claro, os caras iam reagir, casinha tudo armado, aí o delegado não ia dar chance, e a polícia estava de olho, eu ia algemado na cadeira, a mão algemada estava lá, certo, tinha que tirar uma para comer alguma coisa, comia até com a mão algemada, e não confiava mais, aí meu amigo, eu cheguei em São Paulo, a Rede Globo já estava esperando no aeroporto, uma reportagem para tudo, eu tenho reportagem, não sei o que você não achou, é muita reportagem, eu fiz uma reportagem, eu fiz uma reportagem do Fantástico, dentro da detenção, tem uma reportagem mesmo do Fantástico, dentro da detenção, mas eu era falando, se você entrar, tem uma passagem aí que fala, os anos 80, Gil Gomes, aí eu apareço na cadeira, Gil Gomes me entrevistando, eu comecei a chorar, e foi uma pega, eu não poderia usar, Gil Gomes é um também, que era, e nesse tempo, cara, é muita coisa, foi isso aí, então o que acontece, a prisão aconteceu no Nordeste, eu achei que ia ser, a favela, quando ele não prendia, porque quando nós começamos a limpar a favela, que limita um monte, esses caras deixavam a favela livre, as mães de família sossegadas, nem que jogavam dinheiro para cima, lá, carro dormia com a porta aberta com dinheiro, ninguém mexia mais, muito é moral, mas não deixava de ser perseguido, os caras vinham atrás, ninguém, os caras não queriam perder a bocada, a bocada, a casa deles era ali, no tráfego e tudo, então os caras... Ô Riva, e depois que meio que já, o senhor já tinha meio, com o grupo e tal, já tinha meio que controlado, entre aspas, ali a comunidade, o que que aconteceu, o senhor falou, não, vou para o Nordeste, por quê? Teve alguma coisa que... Não, para gravar o disco? Foi para gravar o disco? Não, esse disco que eu fiz, então na influência dos colegas, quando eu gravei o disco, eu me empolguei, eu digo, não, a época de São João, todo o Nordeste que grava forró, qualquer cantor, vai para o Nordeste divulgar a época de São João, o disco também vem da... O senhor já foi meio que num intuito já profissional, já de... Não, eu queria mudar de vida, eu já estava querendo caçar um meio para mudar, eu tinha um buraco para se esconder, foi aí que eu fui divulgar esse LP, fui no primeiro e ninguém me prendeu, no segundo, foi aí que a polícia, quando a captura, já estava sabendo, o delegado mesmo falou para mim, falou, você é cara de pau, cara, é brincadeira, você vai acabar com o São Paulo, o cara mata, ele falou, o cara mata e vai gravar a LP, vai gravar disso, é brincadeira, só faltava essa aí, então o que acontece? Abusado, abusado. Então o que acontece? Eu era um cara desacreditado, eu abusei demais, eu abusei, eu acho que eu abusei, eu acho que todo justiceiro que entrou nessa vida aí, a pessoa perde a noção, você perde a noção, você acaba virando um psicopata mesmo, e aí você enlouquece, a vida para você já não vale mais nada, nem a sua, nem ninguém, só que eu sabia dividir as coisas, pai de família jamais, mas eu tinha bronca dos caras, quando eu via, eu via para cima, eu não podia ver um, já tinha aquela doença dentro de mim, eu tinha que matar, certo? Eu lembrava da escena lá atrás, os caras barbarizavam a parte de família, chegava lá, o cara, não tinha como passar, teve um cara lá que pegou uma menina na favela da Funelária, ninguém sabe disso, o pessoal lá não sabe da história, está certo que agora a barricona é outra, Funelária acabou, acabou esse negócio, foi nos anos 80, o cara pegou uma moça lá de 14 anos, estava se formando, matou, a mãe só tinha uma filha, ele matou, arrancou os peitos dela, matou, estrupou e matou, foi para a cadeia, atirou 8 anos, e ela falou para mim chorando, eu falei para ela, no dia que esse cara sair da cadeia, esse estrupador aí, que fez isso com sua filha, mostra para mim, eu vou matar ele para a senhora, vou matar de graça, não quero nada, não eu te pago, não quero nada, não mato para ganhar dinheiro, eu bato por vingança mesmo, vingança, eu sei lá o que, é o que está acontecendo, e esse cara saiu da cadeia, quando é um dia, ela chegou correndo, o cara saiu da cadeia, ela via toda, o cara que matou a minha filha, está lá no bar, lá embaixo, acabou de sair da cadeia ontem, eu nem sabia, eu digo, o meu jeito dele, ela falou, o cara alto, esse moreno, é ele, está mais velho, mas é ele, cara, sinceramente, com certeza de vingança, já lembrando da cena que aconteceu comigo, e eu estava ali como, e se aparecesse morria mesmo, aí eu cheguei, e ele estava dentro do bar sentado, tomando um risco lá, não sei o que ele estava tomando, eu entrei, naquele negócio, eu pequenininho, 40 que ninguém acreditava, que era eu, o cara sabia do crime que estava acontecendo lá dentro, aí eu pedi um, tomei um cafezinho, eu não bebia nem fumei, nunca bebi nem fumei, acredita? Eu tinha tudo para fazer isso, minha família é fumador, bebedor, fui criado, um pouco da anazonas, e não fiz isso aí, aí eu fui, eu vi o cara lá, quando eu vi o cara, parece que tinha sido minha filha, que tinha se estupado, aí o cara arrancou os peitos dela, estupou, me revoltei, olhei para ele assim, já veio, você sabe o que acontece, foi um cara que eu mudei de cor, não aguentei ver aquele cara, eu digo, eu não vou matar ele dentro do bar, eu vou respeitar, vai pegar a tira em alguém aqui, eu vou pegar ele fora, eu esperei ele sair, quando ele saiu, eu gritei ele, liga aí amigo, tudo bem? Tudo bem, eu fui falando, quando ele virou a tira aí, tá, tá, pronto, ele tentou alguma coisa? Não, eu acho que não sei se estava, mas eu sei que ele saiu, quando ele virou, o nome dele era Ademar, eu digo, aí Ademar, quando ele virou, o tiro foi no meio da sobrancelha, acho que eu lembro que o tiro de doido, pega e cai na hora, é como dar uma porrada, arma de fogo é um insulidade, não, tem jeito, pega na cabeça, e tiro na cabeça é mortal, então é difícil, ou morre e fica doido, ou no coração, se acertar já era, o cara vai para o beleléu, então o que acontece, ele caiu, e eu me senti vingado ali, o cara pegou, fez isso com a moça, pegou a moça, estupou, arrancou os peitos, você imagina, a mulher só tinha a única filha, o cara matar e cortar os peitos, viveu sendo da vingança, então fui pegando, outra vez foi um cara que matou um velho lá no Nordeste, deu 70 facadas no velho, ele mandou a filha, veio para lá, eu peguei também ele, ele matou o velho, a filha mostrou a fotografia do homem, todo furado de faca, aí eu digo assim, o cara era bandidão, o cara veio lá, estava em uma farmácia, fui lá e derrubei também, não teve isso mesmo. O senhor já meio que ia comprando as dores, desses familiares aí. Eu tanto comprei a dor minha, como eu comecei a ver mãe de família, eu digo assim, aqui mãe de família não vai ser mais estrupada não, só se eu morrer, eu falava para ele, se eu for embora um dia daqui, que eu não vou ficar muito tempo, um dia vocês sabem que eu vou ser preso, eu falei, eu vou ser preso, eu vou morrer, nós não temos muita saída, um vai morrer, em qualquer hora nós vamos se acabar, então porque quem mata morre, a verdade é essa, você vai fazendo daqui um pouco, você viu usar o carro de Bruno, do Pedrinho, esses caras que morreram aí, o Pedrinho foi recente até. O cara mudou de vida, está convertido lá, já estava na igreja, tinha até um canal onde você compõe, o cara matou, estava planejando fazer... O Bruno, eu não sei, porque o Bruno era um cara muito, quando o Bruno se converteu, cara, eu conheci o Bruno dentro da cadeia, aqui em Tremé, eu morei com ele três anos, o Bruno, o bandido chegava, ele dava sabonete e roupa para os caras, ele mudou de vida, ele ajudava todo mundo, e segundo, me falaram que ele tinha sido perdoado pelo crime, e chegou aqui em Pindemangaba, eu acho que ele desacreditou, ficou lá, não podia formar a igreja lá, ele ficou, facilitou muito, não sei o que ele falou, os caras já estavam na captura dele, e os caras foram matando. Parece que ele estava voltando de Aparecida, né? Quando ele foi consagrado pastão daquele dia, você vê que o cara não queria mais nada, se é o Bruno do passado, eu duvido que ele teria desmatado daquele, ele tinha reagido, não era o Bruno do passado, o Bruno estava virando uma moça, era uma mosquinha, o cara chegou lá e pegou o cara apenas as costas, e o Bruno foi homem, segundo me falaram que ele falou para a família, ele disse que é eu, desce todo mundo dentro do carro, me mata, se você se quer ir, então mata. Então mandou todo mundo descer do carro, ele virou as costas, os caras tiraram. Então deram vários tiros nele, você vê que foram 18 tiros, e eu senti que o cara tinha mudado de vida, então os caras não querem saber se o cara mudou ou deixou de mudar. O senhor conheceu o Bruno na cadeia? Conheci na cadeia, tirei a cadeia, conheci ele no COC, tivemos presos juntos, nós viemos quando a cadeia acabou, virou o hospital, devia me transferir para a Trebembé, eu fiquei com ele no presídio aqui, e aí os caras de cadeia alta voltam para morar junto, e o Bruno não podia morar com ninguém, nem eu também. Eu não morava com ninguém, porque eu tinha medo dos caras para matar dormindo, era o perigo que corria. Eu não sei, o Bruno também, até eu morando com o Bruno, quando eu me virava na cama, ele levantava a cabeça, ele fazia que cada noite todo dia pintava, mas quando eu me virava na cama, ele levantava, ele era desconfiado. Então nós fomos pegando confiança com o outro, morando junto, fizemos uma obra junto, pegando a palavra lá, cantando violão, tocando, fazendo hindo, eu cantava violão até tarde, e os caras não confiavam no presídio, botavam a lanterna, nós estávamos deitar, os caras com a lanterna focando, porque era cadeia alta, nós estávamos 280 anos de cadeia, só nós dois, era muita cadeia. Eu peguei 166 anos de cadeia, eu fui condenado a 166 anos, não é brincadeira não, apesar que só tira 30, a pena máxima do Brasil é 30 anos, e eu agradeço a Deus, e agradeço pelo meu comportamento, saí pelo comportamento bom, que na cadeia eu nunca peguei uma célula disciplinar, sempre respeitei todo mundo, bandido respeitei quem entrava lá, a minha briga foi fora, chegou lá dentro, foi outra vida, eu não tenho mais bandidagem, não tenho mais negócio, fui tirando da cabeça aquilo, e demorou tirar, porque eu tinha pesadelo direto. Na cadeia então, não houve homicídio? Não, nunca feri ninguém, tentaram me matar várias vezes, sonharam em me matar, houve detenção, os caras que arrancaram a minha cabeça de todo jeito, eu queria matar, se eu facilitei, os caras que me mataram, rebelião, os caras que fecham a cadeia, eu estava lá no massacre, eu assisti o massacre, não, eu estava no pavilhão 4, o massacre foi no pavilhão 9, eu vi da janela, olhando, a bala comendo lá, fumaça, havia voando por cima, quando estava a rebelião, acontecia isso aí, né? E eu tive, eu disse, os caras vão quebrar os portões lá pra cá, primeiro que eles vão matar, é estupar dois justiceiros, e ex-polícia, os caras naquele tempo, era cedo pra isso aí, pé de pato, fizeram uma rebelião de mentira, né? Ele foi preso, fizeram uma rebelião de mentira pra matar o pé de pato. Foram mais de 30 homens furando o cara todinho, por onde é que eu vou reagir? Você tem tão, tudo de faca na mão e cacete, furando o cara, você não vai reagir, cara. Você lá na rua, você se solta, você pula, corre, dando uma cadeia, você está preso, está preso, trancado, e nessa hora, os guardas correm, os guardas não ficam lá dentro com a barriga pra preso meter a faca dele, quando vira uma rebelião, todo mundo sai fora, a polícia sai fora, e quem entra é militar, e a rota, quem entra lá pra resolver o problema, o choque, sempre bota o choque de frente, pra acalmar o negócio lá que está feito, porque quando começa a rebelar, os caras vão matando, os caras vão matar, marra negra no colchão, toca fogo, graças a Deus, eu escapei, eu na cadeia mesmo no pavilhão 4, eu contava o dia que eu ia morrer, eu disse, será que é hoje? Porque lá era hospital, os caras iam tudo doentes pra lá, e eu trabalhava no hospital lá, eu vi horas, os caras chegavam, uma vez tinha um cara com AIDS, doente, ele estava doente, e o cara com a faca deixando, ele ia me matar, ia dar no pescoço, eu ajudando o cara, e o cara... Não, ele com a intenção, ele com a intenção, aí o cara falou, aquele cara ia te matar, cara. Caramba, rapaz. Ele morreu de AIDS, quando eu pedi a faca, ele estava de baixo. Nossa senhora. Ele sempre perguntava por mim, todo dia, o Vivian não vem fazer o negócio, afastar hoje aqui, não vem aqui deixar alguém pra nós, ele queria dar no pescoço, quando ele me abaixasse, ele ia dar no gogó. Caramba. Mas eu não confiava, eu nunca confiei em ninguém, eu não dava minhas costas pra ninguém, ah não, não, não baixo o pescoço pra ninguém, era difícil. Eu sei que na cadeia eu joguei bola, dei um jogador de bola também, formei um time, aí formei um time lá na cadeia, chamada Asa do Gatilho, olha a briga que eu arrumei. Rapaz, tudo de camisa preta, tem Asa do Gatilho, aí o cara falou, rapaz, eu formei o time, minha mulher deu essas camisas, e eu pedi um tempo, Asa do Gatilho. Pronto, o cara deu a ideia, geral, os vagabundos lá, falaram assim, rapaz, esse cara afogar, tem que bater esse cara, o nome do time, aí saia da difusora. Hoje, na deteção, o Asa do Gatilho vai jogar, Asa do Gatilho. Nossa senhora. Aí pronto, os caras estão no centro, ficavam com o óleo, daí foi que o cara falou, cara, tira esse nome, coloca o nome Bahia, aí nós colocamos Bahia, é Bahia, todo mundo é Bahia, bota o nome Bahia aí, pra amassar esse negócio, eu tirei o Asa do Gatilho, Os caras pegaram mal com o nome. Eu nem percebi da coisa de Asa do Gatilho, cara. Aí foi logo, logo, depois fui pra igreja, fui convidado, comecei a frequentar a igreja, e dentro da cadeia é uma lei, quando o cara se converte, os caras respeitam, se for vacilar, os caras batem. Mas tem muitos que se escondem atrás da Bíblia, lá dentro pra se esconder mesmo, tem outros que saem convididos, muitos que saem convididos, muitos jogam a Bíblia no mato. É pra estar lá dentro pra ganhar alguma coisa, pra escapar da sentença, né? Conversei com o cara lá, eu tava conversando com o cara na grade, trocando ideia com ele, a mulher deixou ele lá, e quando eu dei as costas, ele falou assim, ah, tô tão triste que minha mulher. Eu voltei, o cara tá enforcado, se matou-se. Botou uma corda no pescoço, se matou. Três anos indo de cadeia pra tirar. Outra vez eu tava com o cara lá, o cara falou assim, quem é você? Eu disse, cara, eu tô aqui entregando, fui lendo pra você da Bíblia, Deus é bom, sou macumbeiro, quem empurra de nada, de Bíblia, aqui é bandido. Aí ele falou, tá tirando quanto? Eu falei, eu tô tirando aí, 17 anos já. Então você fez muita coisa, eu disse assim, cara, eu acho que você, já deve ter visto falar a Deus, eu vim falar, eu sou horrível, ele falou, o quê? Então você é horrível? Você matou pra caramba, matou os irmãos, matou muita gente. Eu disse, não, mas é passado. Vamos esquecer o passado. Tu quer o quê? Eu tô querendo um sabonete, tudo isso café pra ele, sabonete, pão, dei bolacha pra ele lá, tudo. Comecei a trocar ideia e sempre era isso aqui. Aí ele falou assim, não, eu digo, tu tá chorando, quanta cadeia tu tem? Ele falou, eu tô com três anos, não vou sair mais não. Fica imaginando um cara com 166 que eu tô. 162 anos de cadeia. Quem vai sair primeiro? É tu ou eu? Eu tô na lei dos 30, querido, eu vou tirar 30 anos. Tu tá com três anos, tá chorando aí. Três anos passa rapidinho, daqui um pouco vai pra casa, bom comportamento, né? Os caras chegavam lá, quando voltavam, falavam assim, tu ainda tá aqui, os caras iam, tem um cara que entrou 100 vezes. Rapaz, eu disse, não acredito que você tá preso ainda. Pois é, cara. Eita, Mandela, vamos sair da cadeia, ninguém solta esse cara. Tu tá lascado, viu, cara? Falar assim, o guarda falou pra mim, falou, a cadeia que você pegou, com 162 anos de cadeia, você vai tirar 30 anos, sendo você colocar uma corda no pescoço, se enforcava. Eu digo, chefe, quanta vida e esperança, eu não vou me matar, não. Certo? Jamais, eu tenho uma irmã minha que se matou, botou gasolina andando, tô com fogo dela. Morreu queimada. Eu digo, eu jamais vou me matar, cara. Eu vou ficar até outro bora, vou tirar uns 30 anos aqui, vou pagar a minha pena, né? É isso aí que eu mereço, vou ter defendido a minha família, né? Então, defender meio mundo de gente, tô aí, tá na força. E ia fazer exame, os caras negavam os exame, tudo. Mandava os pedidos pra Brasília, São Paulo, nada tava bom. Estudava, trabalhava, bom comportamento na prisão, era besteira. O que que cumpriu? 30 anos, 30 anos é no artigo 75, né? No Corvo Penal. Quando você se enquadra nos 30, não adianta. Passou de 4, 5 homicídios, sai após 30 anos. Qual é o juiz que vai soltar? Soltar um cento e poucos homicídios nas costas. O juiz olhou, quando eu fui sumariar a primeira vez, no fora, aí me chamaram, fui do DEC, o DEC levou eu pra sumariar, começa a sumariar. Esclareceu, foi o que aconteceu. E eu tô lá, sentado aí, eu vi cheguei as pastas. Fui botando as pastas em cima da bancada, botando as pastas, o juiz falou assim, nós temos muito tempo pra conversar hoje, isso horrível. Eu tô chamando a polícia de lá, porque a senhora só é o juiz, o advogado fica ali. Ele falou, aqui tem um processo que fala que você matou fulano tal, aqui tem outro que matou fulano tal, é tanta pasta. E matou, 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 eu tava no Iraque, a guerra do Iraque, é louco. Aí eu brinquei com ele, mas eu sabia o que eu tinha feito. Quando ele mostrava os fotos, eu vi pelos fotos, as fotógrafas, é eu. É eu. Mas tinha crime que não era eu. Agora, engraçado, eu fui absolvido em crime que eu não, condenado em crime que eu não cometi. E crime que eu cometi, eu fui absolvido. Talvez falta de prova, não tinha prova, né? Mas as acusações vinha aqui, o negócio, eu desveio e vi falar, porque ninguém ia lá testemunhar, né? Disseram que no Cabo Bruno também aconteceu contou a história dele todinha pra vir lá dentro. Há alguns ali nas costas dele. O Bruno contou a história dele todinha, ele era vendedor de verdura, ele veio e se revoltou. Porque ele prendia os caras, os caras ficavam ativendo o salvo com a cara dele. Ele prendia o cara, o baixado do cara tava rindo. Aí, Bruno, tô solto. Ele começou a se revoltar com aquela situação. Ele começou a ver muitos estrucos, como eu vi, muita família sendo morta, pai de família. E os caras pegavam o mais fraco, né? Foi o cara que reagiu de um mão pra cima, né? Então, pegou, aí o Bruno se revoltou com aquilo ali. Aí ele falou, cara, quando eu entrei na polícia, eu devia ter vendido minhas verduras lá. Eu vim entrar na polícia pra trabalhar. De repente, foi um pega-paca-paca em cima de mim. Aí ele matou muito, matou, pendurava os caras na perna, ele matou muita gente. Só que ele não matava pai de família. É mentira. O Bruno, ele falou pra mim, cara, eu não acertei um pai de família, eu trabalhava com as fotografias na mão. É mentira isso aí que eu matava pagar dinheiro, porque as pessoas confundem muito o matador, o psicopata e o justiça. E o matador de aluguel. Então, dão o nome desse justiça, ou é o nome que estão dando pra mim? Justiça, o Riverdall e vinha justiça. Essa aí que é uma coisa... É, eles utilizam o nome justiça por conta de história quadrinho até, Porque fez justiça com as próprias mãos, então é justiça. Então, eu me compareço com esse lado. Tudo bem, o ex-justiça. Agora, matador de aluguel, eu nunca fui. É aquele cara que mata pra ganhar dinheiro. Vai matar aquele cara, tu dá 50 mil ou 20 mil pra ele, vai lá e mata sem raiva. Mata pai de família, mata qualquer um. Lá no Nordeste, teve uma época de uma situação, o cara matava o deputado, matava a autoridade pra ganhar dinheiro. Os caras, eu acho que acontece isso aí. E o matador de aluguel, é isso aí. Quando o justiça é aquele que faz justiça e defende a população. Eu não me sinto herói, mas na minha época lá, eu vou te falar um negócio, eu voltei a morte no pedaço. Foi muita guerra. E o senhor chegou a conhecer, além do Cabo Brun, chegou a conhecer algum outro? O senhor estava comentando do Chagas, teve mais alguns? Quando eu estava em Guarulho matando, estava em São Paulo, na Zona Norte, surgiu os irmãos Chagas em Guarulho. E Chagas era o matador. Matava os caras, cortava a cabeça, era previsto, pendurava tudo do sinuca. A mesma situação minha, família estupada, barbarizada, você revoltou. Sempre acontece uma coisa, mexeu, não aceitaram. É o gatilho, né? Não aceitaram a humilhação, tudo, o caralho da tua casa, quer dormir com tua mulher hoje? Cara, não dá, né, cara? Aí é duro, né? Se o homem não pode defender sua própria casa, sua própria filha, acabou o homem. O que é que você vai deixar o cara estupar na tua família, na tua presença? Eu estava amarrado, me amarraram, meteram o pau, batendo ele pra camarada, no ar, ele estava procurando, fui amarrado. Mas apanhei demais. Foi tapinha não, foi coreado de revólver e tudo. E escapei, porque não vi, né? Foi só. Mas depois que o a denúncia entregada dos caras, ficou pior. Os caras vieram atrás, aí começamos a matar amigos deles, mata um, mata outro, mata um, mata outro, os caras vieram atrás, ninguém vai deixar barato, não. Os caras querem pegar. Então, o que é que eu estava falando? E o Chagas. E o Chagas, quando é um dia, eu estou na favela da Marcona, estou lá, estou na ânsia do crime mesmo, né? Nós estamos lutando pra quebrar lá, a verdade é essa aí. Não está ficando nem um vagabundo lá que abusava lá, ficou vivo, não. Correu tudo. Eu vi aquele cara descer do carro com as calças arregaçadas, eu olhei assim, está descendo no carro ali, logo nós, nós estamos na... Aí já, deixei de dar o pôr menino, nós viemos, né? A gente estava sem paciência. Eu ia no banheiro, eu fazia cocô com revolver na mão, cara. Eu não tinha tempo de dar, né? É, porque vem da hora tomar um tiro, aí eu morri. Duas armas na mão. Dormia com arma... Eu não dormia direito, só eu via que é porque eu tinha medo da moto toda hora. Aí, quando eu vi o Chagas descer do carro, eu caminhei pra cima deles, e eu disse, e aí, meu amigo? Vou ter uma... O colega, o que é que está fazendo aqui? Aí ele disse, não, eu sou o Chagas, cara, eu sou o Chagas. Eu revi, eu disse, eu sou o Chagas. Nós viemos conhecer vocês aqui. Aí desceu quatro caras com ele, tudo armado. Os caras desconfiam, até desconfiam daquela cena lá, né? Os caras tudo... Eu disse, toma um café, tomei um café, fomos bater papo, conversando, e lá em Guarulhos nós estamos limpando, cara. Nós estamos limpando lá em Guarulhos. Era um... É, nós estamos limpando. Aí ele falou, se correr lá pra cá, tu bate. Se daqui pra lá correr, nós pegamos também. Então fica assim, é um jogo, né? Agora é tudo ou nada. Por isso não dá jeito, cara, não dá um jeito, né? Felizmente, estamos aí. Então ele falou, eu estou sabendo da fama pelo Digon, naquele tempo era a televisão direto saindo, nossa reportagem. Toda semana saiu jornal. E eu fui daí, eu fui na cidade uma vez, engraçado. Depois do Chagas, tudo passou batido. Eu fui na Célsica e Gracia também ali, desci ali que hoje o Braz mudou muito, né? O movimento danado era o Digon. Eu fui lá comprar roupa, né? Quando eu cheguei, estava no jornalzão. Meu, juro que não matei 200. Eu com o dedo arribado, eu estava contando a história para o repórter, o cara botou lá. Eu juro que não matei 200. Não falei aquele juro que não matei 200. Ele escreveu, né? Quando eu olhei assim na banca, está meu jornal lá, o cara. Aí eu li o jornal, o matador da favela marcou no Procurado, matou várias pessoas, papapos, assim, aí eu falei para o cara, eu disse que esse jornal é bacana, né, cara? juro que não matei 200. O cara olhou para mim assim, olhava para o jornal, olhava para mim. Eu estava com o cabelo encaixado, o cabelo bem preto e bem arrumado, né, tudo. E o cara combinava o cabelo, ele começou a olhar para mim, ele falou, é, é um desagero, né? O cara estava até com medo também. Eu falei, é um desagero isso aí. Eu disse, é, pai. Eu deixei para lá, né? Eu dei as costas e saí caminhando. Então, eu via muito essas cenas, né, tudo, tudo. Então, e as pessoas começavam a pedir socorro para mim. Ó, o negócio ali está ruim lá, vai lá, dá um jeito, dá um jeito para nós lá, porque os caras estão barbarizando. Nós só pegávamos na madrugada. Era a boca da doida, você não vai pegar de dia. Eu diria qualquer hora dessa. Aí nós comecemos, depois eu tirei as máscaras, quando nós estávamos lá, a cana, isso que eu achou. Sabe o que acontece? Você perde o medo de tudo, eu digo, ah, tira essas trocas da cabeça. Vai ser no meio da rua agora, eu encontrei aqui, pisou aqui, pisou na bola, vai morrer. O vagabundo entrou aqui quer barbarizar, estrupar. Não dá, isso aqui não tem condição, não fica mais ninguém aqui. Comecei a me derrubar no meio da rua. Não tinha mais escolha, não tinha coisa. Já era, em qualquer lugar que encontrasse. E aí começou a correr a fome, a polícia em cima, tudo. A polícia ficava brava, porque todo dia eles iam buscar cadáver, pegar os corpos, jogavam, o microtério era direto entrando lá. O microtério era trabalhando todo dia. Não tinha um dia para dar uma regenda, para nós não pegar. Eu não sei de onde vinha, tanto cara. Os caras vinham de fora, parece que a coisa estava boa. Não acabava mais. Não acabava mais, de colocar ordem lá, não sabia que tinha um grupo de caras matando lá dentro. O cara entra no sentimento e chega abusando lá, de repente o pessoal mandava um recado para nós. Nós íamos lá, tome. O meu colega Zé da Mata mesmo, ele foi pegar um cara lá, o cara encheu ele de sete B5, ficou tudo alegrado de bala. Fui sozinho, não pediu socorro. E ele entrou na rua lá, que era meu colega. Quando nós chegamos nele, ele estava cheio de tiros, vários tiros nele, cheio de platina, quase morre. Ele matou um ainda, mas os caras fuzilou ele, todinho. Três caras. E se nós chegamos na hora, eu digo, rapaz, não podia, se nós chamamos em três, ou você vai, tem que chamar, nós temos que pedir proteção. Nós somos de aço, ninguém tem peito de aço. Eu não tinha coleto. Mas é cara de pau mesmo, de roupinha, calça normal, tudo. Usava tendos amarrados, bem preparados já para pular. Porque eu estava, eu estava pulando, trocando tiro. Eu tinha que estar preparado para pegar para capar. Certo? Você vê o tiro na barriga aqui, eu achei. Esse aqui é o tiro na barriga. Estava aqui nas costas, e o médico falou assim, eu não sei como é que você escapou. Atravessou o tiro? Atravessou, bateu, saiu do hospital, a bala entrou e passou a espinha. Ele falou, eu pato cadeira de roda. Milagre aconteceu. Eu me tirou o tiro na cabeça aqui, no braço, na perna aqui, tem um buraco. E o outro tem, ó, aqui. Bateu do lado, saiu do outro. Era o tiro toda hora. E foram os tiros que passaram perto da minha cabeça, quando eu estava trocando tiro com sal, os caras atiravam, alguns morreram, foi pegado da surdina, mas outros trocavam tiro, porque os caras também morreram de mão, não é? Já estavam armados, já entravam ali armados para matar mesmo. Quantos tiros assim o senhor já chegou a tomar? Eu tomei uns quatro ou cinco tiros. Isso, mas só no primeiro tiroteio, o senhor já tomou um... Tomei um tiro na barriga também. E outros tiros, bateu no joelho. Teve um que eu cuidei em casa, bateu no joelho, saiu do outro lado. Eu não podia ir para o hospital. O Didi também foi baleado e ficou em casa, porque se ele vai para o hospital, ele vai ser preso. Ele vai ficar preso. Eu tenho medo de você tomar um tiro, meu medo era esse aí. Se ficar vivo, eu vou ser preso. Porque assim que os caras soubessem que eu estava internado, cadeia. Você sabe que os bandidos hoje, não sei como é, mas os caras têm método particular, o cara é baleado, mas não é para o hospital. Agora, naquele tempo, nós não tínhamos essa proteção. Tinha que ir para o hospital, qualquer hospital lá entrar, você tomar um balaço lá, você ia ser preso. Estava algemado na cadeira lá, porque você fica lá, já era, está preso. Os caras descobrem a sua vida, fim de papo. Meu irmão também foi baleado, eles que me mataram. Eu fui trocar tiro com o cara, eu vinha, esse tal desse marco. Agora eu vou lhe contar a história desse marco, essa mulher que eu comecei a gostar dela, ela é lá, ele entrou na favela, na Marcona, na Funelária, e ela estava lá, ele pegou ela, levou para um barraco, fez amizade comigo, a hora que tinha na cabeça dela, vai voltar um neto novo. Pegou o menino dela, o menino, e apertou o dedo, vou matar tudo. Esse marco aí, eu fiquei sabendo. Meu Deus, eu fui lá, quebrou o barraco dele todo, eu ganhei a brisketa para cima, quebrei tudo, e deixei um recado. Falar para ele que agora é nóis. Certo? Quebrei as coisas do cara, eu virei fogão para arriba, eu fui atrás dele, vou pegar esse cara, fiquei doido. Dali, tudo na minha cabeça. Quando é um dia, eu estou lá na Marcona, na favela da Funelária, estou entrando em uma rua, quando eu olhei, lá vem ele, o cara com cabeça rapada, esse cara era de Recife, Marra Marcão. Lá vem ele, andando todo se rebolando, aí eu parei, eu digo, e aí, cara? O que encontro bacana? Ele falou, o que é que está falando meu? Olha, é meu. Chamar para mim, hoje em dia, é meu. Vamos acertar a conta, vamos clarear a fita, aí o bicho pega, né? Aí, já pipoquei. Eu não esperava muito não, porque eu sabia que o cara podia usar, quer me matar, né? Eu atirei nele, dei vários tiros nele, pegou, eu atirei para pegar mesmo no lugar mortal mesmo, mas pegou embaixo, pegou na perna, na barriga. Aí, meu irmão está atrás, eu falei para meu irmão, quando ele atirei, você pega ele de mão, vamos pegar esse cara de mão, você salta nele. Meu irmão não tinha muita experiência, aí ele foi saltar do cara, o cara baleou ele na perna, cara. Ele caiu, só vi o grito, e o cara estava armado com 32, estava aqui nas costas, eu não percebi que o cara estava armado. 32, que era uma arma, aquilo dali corta, já beleza, ele mata. Aí, cheio de tiros já, o cara correndo, derrubou o 32, ele escorreu, aí foi passando perto da Dom Vital, onde tinha guarda, deram um monte de tiros nele também, balearam o cara também, cara. Eu sou que era salto. Ele entrou debaixo de uma cama, eu corri atrás para caçar um nele, estava, ele se escondeu debaixo de uma cama de uma mulher, e eu caçando não encontrei, a mulher escondeu ele. E se eu pego, eu arracho ele pela perna, e já era. Está no sangue mesmo, você não vai mais deixar o cara vivo. A pessoa devolta, se você atirar no homem, então deixa o cara vivo. Vai virar vingança, um dia o cara vai te caçar. Você dá um tapa na cara do cara, pode esperar que um dia ele vai te pegar. É isso aí? Então, o que aconteceu? Eu corri atrás desse camarada lá dentro, ele entrou debaixo da cama lá, e não consegui pegar ele. Aí depois eu vi falando que esse cara fez um assalto com os caras, ficou com o dinheiro dos bandidos. Os caras pegaram ele em Guarulhos, moraram em Guarulhos, tocaram fogo nele vivo. Ele botou os caras para trás, fez o assalto e pegou os caras, não repartiu o dinheiro para os caras, e ficou com o dinheiro sozinho. Os caras mataram ele e tocaram fogo. A história desses caras tudo aí que eu vi. ele escapou da minha mão, que não morreu. O bom que estira, mas não morreu. Mas meu irmão foi baleado, na perna, e depois veio morrer também, mataram. Ele morreu depois. É, mataram. O Chico Pé-de-Pato não é da sua época não, né? Não, o Pé-de-Pato, quando eu estava na favela da Maricônia, ele já estava começando lá também. Eu vi a reportagem dele, né? Nós estávamos cá e... Por isso que explodiu. São Paulo explodiu uma safra de juceiro, natador, essas coisas aí. Em todos os lugares explodiram, porque os caras abusavam muito, né, cara? Os caras fotocavam, os caras saíram isso aí. O Chico Pé-de-Pato teve sua família violentada, sua filha, né? Ele foi para o norte e voltou. O nó na garganta, ele já voltou preparado para fazer isso aí. Então, isso até é o filho. Segundo, eu vi a reportagem, não conhecia ele, nem na cadeia conhecia ele. Tinha um bar, né? É, tinha um bar. Tinha um bar, a galera cobrava o imposto dele também. Foi, foi. O erro de Pé-de-Pato, do Chico Pé-de-Pato, foi ter matado o policial. Aí... É, foi aí. Quando ele matou aquele policial, o negócio ficou feio para o lado dele. Aí ficou, os caras iam matar ele. Se os caras pegam... Na época do Carandiru e tal, o Pedrinho chegou a pegar o Carandiru? O Matador? Já escutou a história do Pedrinho? O Pedrinho, o Pedrinho, o Pedrinho, quando eu cheguei na cadeia, eu não via ele não, mas eu via... Uma pessoa que ele passou do pavilhão quatro lados, não sei o que foi. Ele falou, Pedrinho está aí. O pessoal tremia diante dele. O Pedrinho era um cara forte, ele fazia muita física, o braço tinha essa grossura. Ele matava até... Dentro da viatura, se colocava os caras, ele matava reforcado. Se ele soubesse o cara de vir alguma coisa, ele matava. O Pedrinho vivia isolado. Portanto, ele pegou o anexo, na época, né? E o pessoal me falava, o Pedrinho estava no anexo, está trancado. O Bruno ficou no anexo também, mas o Bruno saiu do comportamento. Mas o Pedrinho ficou no anexo, trancado, ele tirava sozinho, não podia misturar com alguém. Ele era pobre. Ele queria matar o Six-Stayla, viu ele falando? E ele não matou aquele cara, não sei por quê, cara. Ele escapou. Se ele botasse o olho, ele matava mesmo. O Pedrinho matava. Ele era cara de pau, mata mesmo, né? E o pior que o Pedrinho, acho que era um cara meio nosso cego mesmo, porque o cara matava de faca. Matar de faca, cara, faca é terrível. Arvan de fogo, tudo bem. No seu caso, foi tudo... Não, não, foi tudo 38 revólveres. Faca não... Eu acho que... Podia até acontecer, mas para mim... É que ele matou muito dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Então, o Pedrinho matou da cadeia para se defender, porque quando ele começou a matar na cadeia, o cara fica visado. Os caras vinham matar, ele matava. Vinha matar, ele matava. Rebelão, os caras vinham matar, ele matava. Então, ele começava a pegar. Deixasse ele... Então, a maioria dos homicídios do Pedrinho foi na cadeia. Ele assassinou um monte de jetas, então, ele arregaçou. O próprio pai dele, né? Até o pai dele, que matou a mãe dele. Você vê que ele conta, né? Tu viu a reportagem. O cara matou a mãe dele. Quando ele foi no microdérico, viu a mãe dele toda esfaqueada, ele jurou vingança. Ele matou e comeu o coração. Não é comeu o coração, é até arrancado os pedaços. Mastigou, né? Mastigou e conseguiu. É terrível, né? Arrancar o coração de um cara tem que ser muito... Eu não me laço de sangue. É, então, é isso, né? É uma... É diferente, né? Tipo, um Pedrinho matador, por exemplo, na sua época lá, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se destaca muito, misturar Pedrinho com... Pedrinho, Pedrinho, eu não sei se... Pedrinho não era... Pedrinho... O problema do Pedrinho lá dentro foi briga com o bandido, tudo, a treita, essas coisas. É, porque lá ele acabou matando um muito criminoso também, mas... Acabou matando. Pra fora aqui, quando ele tava solto na história dele, ele matou o cara por nada a ver, por bobeira, por... Mas que foi por briga, por confusão. É, ele matou o primo, porque falou que o primo tinha acusado ele ter roubado o cavalo, ele matou o primo... Aí foi uma briguinha de bater um prefeito, é, é um negócio muito super... Ele já tava com sangue, quando ele caiu lá dentro, acabou de libertar tudo, então o que acontece? Agora, não foi do meu caso, do caso do Bruno, que, ah, Bruno matou pra ganhar, é mentira, o Bruno me contou tudo, eu conversava com o Bruno, nada disso, eu não matei pra ganhar, não peguei um real de ninguém. Agora, nós, eu lhe falo a você, que nós dentro da favela Maricone, naquela região ali, nós fomos ajudados pelos comerciantes, ajudava. Nós recebia caixas e caixas de barra e arma, o pessoal ajudou nós. Ah, eles forneciam, financiavam... Eu não tinha mais jeito de trabalhar, carteira assinada não podia fugir, então o pessoal mandava dinheiro pra nós e mandava arma. Caramba, olha que louco isso aí, então assim, dá um corte bom lá depois, porque, então os próprios comerciantes financiavam os justiceiros pra poder... Quem dava dinheiro, era os comerciantes, porque os coitados não tinham dinheiro pra dar. Era os comerciantes que mandaram. Eu recebi muita caixa de barra e dinheiro, muito dinheiro. Veio carro, deram carro pra... Olha, só limpa a área. Quando eu chegava no lugar, eu passava, os comerços eram abertos pra mim. Eu não comia de graça mesmo, porque eu não sou abusado, eu não fazia isso aí. Se eu quisesse abusar, eu tinha abusado. Comia de graça, compra de graça. Pode ir lá no meu bar, pega o que você quiser. Eu não pego, eu vou pagar, pra não ter depois, eu tenho o que falar. O cara tá aí, depois pegar o dinheiro da guerra aí. Eu mandava buscar um dinheiro, se eu mandasse um recado, eles mandavam o dinheiro pra mim. Eu quero uma caixa de barra do Nú, eu só pegava a barra do Nú, né? É aquela que explode mesmo. Ela dá dois tiros, ela pega na pessoa, a barra do Nú é assim, explode dentro da pessoa. Eu gostava de arma, da bala perigosa, porque eu não tinha arma, né? Eu usei uma 7.5, eu não gostava. Uma espingada 12, muito menos, eu não... Mandava com uma coisa daquele tamanho. Era 38, minha arma era 38. Usava dois. Porque além de eu atirar bem, infelizmente, eu atirava muito bem. Eu sabia, quando eu puxava o dedo, eu sei que o elemento estava no chão. Eu não errava. Ninguém errava. Nós atirava pra valer ver. E já era combinado entre nós. Olha, não pode errar, se errar, morre. Nós não somos rota, não somos polícia, não somos nada. Mas se nós errar, eu tiro no cara, o cara te mata. Você dá um tiro no cara, eu vou atirar no pé. Quem vai matar, eu vou atirar no pé. O cara quando veio atirar nele, atirou na barriga, atirou na cabeça, todo mundo é. Então o que acontece? Eu não ia atirar no cara, ia atirar no pé. Daquele tempo, eu ia atirar seguro pra deixar o cara levantar mais. Era um tiro seguro mortal. E o tiro mortal já era. O peão não vai pra casa nenhum. Fim de papo. Acabou. Você tá livre daquilo ali, você tá livre. Então, nunca mais ele te persegue, nem vai te matar, vai destruir pra ninguém mais. Então, não foi isso. Desculpa, então, o professor. Mais uma curiosidade da... Sim. Mais uma curiosidade do Carandirou, é um vídeo que a gente com o Marcelo fez sobre a temida Rua 10, né? Essa rua, ela tinha lá? Existia lá mesmo? Olha, cara, quando eu cheguei na detenção, como eu não morei no pavilhão novo, eu não posso contar do 8 ou 9, não viver lá dentro do 7. Eu nem atravessava pra aquele lugar porque minha cabeça tava prêmica. Mas os caras que lá ficavam doentes contavam como era. Rua 10 era um lugar de acerto. Quando tinha duas pessoas que tinham treta, o cara mexia com a família do cara lá na rua, ou devia, quando chegava lá, o treta da cadeira eles iam pra Rua 10 cadacar uma faca. E o cara, pra ser homem, ele não ia ficar pra trás. Ele batava o cara, o cara matava ele. Os dois trocavam a faca. Ficava um bando de cá, outro bando de lá e deixava os dois se matarem. Ninguém entrava. É eles dois. A briga é os dois. Então deixa ele brigar até morrer. Um mata o outro. Tinha que ser assim. Ou então se faqueava todo, se escavar, escapou. Porque as facas daquele tempo eram feitas de vitrô. A faca feita de vitrô, ela bate do lado e não sai sangue. Eu vi as facas da cadeira. As facas, meu Deus do céu. Ela tem um bico, parece uma espada. O bico, você joga assim, ela pega da parede. Se ela bater numa pessoa do outro lado, ela bate do outro lado e sangue não sai. O cara morre, dá logo o teto do sangue. Com essas facas de cozinha, facas de coisa. Tinha a rua 10, a rua 10 foi muita gente morta. E ali era, deteção era um pacto da morte. Matava, ali não era brincadeira. Deteção não tinha um dia para não morrer. Era o mundo do cão. Morria dois, três, lá vinha. Passava dos carregos, eu estava lá para virar um quarto e eu vi os caras chegando mortos. Eles iam pro meu corteiro, morria lá tudo. Cabeça corta. Cortava a cabeça, os caras não tinham negócio não. A de vez, entrasse lá já era. E eu vi aqueles caras mortos, eu digo, vai ser eu. Porque eu sou o justiceiro, eu estou procurado. Eu quero me matar. Eu ficava no pavilhão quatro e os caras xingando eu do oito e do seto. Xingando, eu discutindo com os caras. Eu discutindo com os caras, cara. Aí uma vez, eu estava até, o cara falou, bota o cu da grada aí, bota a bunda na grada. Aí eu morri, cara. Aí, né, como eu, o que você está falando, o que, seu vagabundo? Vai, vagabundo. Diga, ó, lá na rua tu me mata, cara. Tá, eu estava sendo que eu sou viado, rapaz. Então, aquela discussão danada, né? Depois passava, eu ficava com aquele equipe. Eu disse, cara, eu tenho pouco tempo aqui. Eu me despedia da família todo dia, mas sabendo qual é o dia que eu ia morrer. Não tinha, não tinha, mas graças a Deus eu saí vivo, né? Acho que Deus me deu uma oportunidade, né? E eu acho que eu nem merecia isso. Tirei a vida dos outros, tinha que morrer também, né? Diz que quem mata morre, né? Mas Deus viu a minha inocência e viu porque eu fiz isso. Eu não fiz nada de graça. Não matei porque eu achasse bonito, porque eu, né? Eu falei, não vim pra São Paulo matar ninguém, né? Eu sou um nordestino que não levei desaforo pra casa, né, cara? Então, na minha terra, se você for lá do Salgueiro, na minha terra, você vai lá, tu não tem homicídio. Até a idade de 20 anos, o cara é bom, pacata, amigo de todo mundo. Você vai lá e pergunta quem sou eu. Não tinha um crime nas costas, cara, eu nunca fui criminoso. Tá? Eu vivi de trabalho, vida sofrida, tudo. E foi em São Paulo que explodiu essa bomba aí que vai mexer. Mas, mas, vendo a sua história e pelo que o senhor passou, eu não julgo. Não tem nem como julgar porque eu imagino, hoje eu tenho um filho, né? eu tenho uma mulher também e minha mãe, que seja, pra imaginar alguma coisa acontecendo com familiares meus, eu não... A gente vê, né, recentemente teve um caso da creche lá com o rapaz, de Blumenau, né? O cara entrou lá com uma machadinha e matou criança lá. Cara, eu não via reportar aí não porque é uma coisa que treme. Se eu tiver do Sofa, eu delego a televisão. Então, cara, é um negócio... Porque isso aí, eu vou te falar, como é que o cara... Eu não sei se esse cara é doido ou psicopata ou que o diabo. Agora, as escolas, eu acho assim, cara. Eu tenho uma criança que tá na creche. Quer abrir aí já pra gente pegar? Eu tenho uma menina na creche e outra da escola, né? Você imagina. Esse cara tá parecendo aqueles pais lá que os caras entram, botam uma bomba e explodam todo mundo, né? Então, o que acontece? Como é que o cara entra, cara? Agora, o que é que esses pais e essas mães estão sofrendo hoje? Estão passando? Vê teu filho ser matado e machado, cara. Sabe. Mata um bicho. Agora, falta segurança nas escolas da creche. Tem que ter segurança. O governo tem que investir na segurança. Tem que guardar a segurança ali pra não deixar esses caras entrar. Eu também acho. Que escola é essa que o cara entra lá, mata quatro crianças, tá tudo bem, o cara entra e esfaqueia uma professora? Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, você tem dinheiro seu no banco e lá tem guarda armado, lá tem detector de metal, lá tem um monte de coisa lá no banco. Vai tentar entrar no banco pra você ver se é fácil entrar. É verdade. E agora, o seu filho, a sua criança, que vale muito mais do que qualquer dinheiro que você tem no banco, não tem nada lá pra proteger eles, entendeu? Riva, depois de quanto tempo que você estava lá na... Quando você pegou essa pena já de 30 anos, que é o máximo, você, quando você pisou lá na cadeia, você já estava com a mentalidade de se converter? Como é que foi esse processo aí de conversão? Você com diência, a cabeça está sempre por hora, está sendo preso, você está com aquele filme na cabeça, você não vai sair mais? E falaram pra mim a verdade, o delegado falou, é 30 anos, é muito homicídio. E o advogado mesmo falou pra mim, o advogado que eu coloquei, infelizmente, a gente vai livrar de um homicídio, dois, mas não tem jeito de livrar de todos, porque é muita coisa. Então, o que acontece? Eu entrei já sabendo que o negócio ia pegar fogo, a cabeça estava 100 por hora, mas eu não sabia que eu ia tirar tanto da cadeia. Eu achei que eu... Eu estava aquele sonho dentro de mim que eu ia sair antes. O advogado vai sair, o papapá, mas a coisa foi fervendo. Comecei a ser condenado, a primeira condenação foi 17 anos, depois eu peguei 18, depois eu peguei 45, um tribo homicídio, aí a pena aumentou. Aí veio para 70, depois veio para 60, e toda vez que eu ia no fórum, eu ganhava um, perdia dois. Eu era absolvido num, perdia dois. O crime de justiça chegava lá, não tinha chance, mas o mais que o advogado brigasse, o mais que falasse, mas o DVC, que naquele tempo puxava no papel, aquele papelzão, eu botou palavras, mas aí, nós estamos julgando hoje aqui um cara trabalhador. Se esse cara tivesse matado os caras que violentaram a família dele, eu ia pedir a absolvição dele. Mas vem cá, todo mundo violentou a família dele? Falava assim, mas ele não sabe da história, porque depois de um, vem dez, vem um atrás de você para te matar. Começou a morrer, e nós começamos a fazer a limpeza. Vira uma bola de neve mesmo, né? Você furtou com o Nidia B, vai vir 50, se metou, então o que acontece? Estava mexendo com o crime, não estava mexendo, não estava na igreja rezando. E nós temos para tudo, quando você mata um, acabou, vem dois, três atrás de você, os caras querem cobrar. A cobrança, né? Então o que acontece? Então ele não sabia. Eu me explicava, eu falei que violenta a minha família, né? Eu fiz por isso, por isso, orava numa favela, ou da polícia não entrava. Uma vez eu perguntei para o juiz, se o senhor tivesse na pele, o que o senhor fazia? Na minha pele. Ele não respondeu. Se o senhor tivesse na minha pele, o senhor faria? Qualquer um aqui, faria o quê? Ninguém respondeu, ficou todo mundo morto. Calado. Você estava diante do jurado, o jurado ia olhar para você, ficava tudo de cabeça baixa assim. Tinha jurado que ia entrar só para condenar. Não queria saber da história. O promotor fazia aquele pariu, só que eu peguei um advogado bom, esse advogado trabalhou para mim mais de cinco anos de graça. O doutor Jair morreu do coração. Hoje o filho dele é advogado. Agora é engraçado que os filhos dele, depois que ele morreu, aí eu recebo a visita de duas pessoas na cadeia. Eu vi um garotinho deste tamanho. Ó, tem dois advogados te chamando lá na portaria, quer conhecer. Dois homens no seu corpo assim. Aí eu digo, o quê? Chora, foda. Muito foda. Aí eu digo assim, quem são vocês? Ele diz assim, nós somos filhos do doutor Jair, cara, que te visitava, veio para o julgamento, nós fomos julgamento. Dois meninos. Virei para o advogado e agora vim me te ajudar. Meu pai morreu. Caramba, caramba. Eu fiquei assim olhando, rapaz. Aí ele falou, sua causa é tão difícil, ele vinha, que já está condenado para ajudar, é difícil. Mas ele falou isso aí. Vieram dois, viraram advogados e vieram conversar comigo lá. O que você quer que nós façam? Eu digo, olha, eu vou falar uma história para vocês, cara. Não tem advogado que me entenda aqui, Deus. porque mesmo se você fizer um pedido por fora ou para qualquer lugar, eu vou negar. Porque a minha sentença, além de ser alta, eu tenho muito homicídio nas costas. Então, está comparado um justiceiro aí que matou muita gente, outro que matou, eu não tenho homicídio, não está provando nem legítima defesa mais. Mas, claro que era legítima defesa da minha parte por a vida dos outros. Mas ninguém vai encarar isso. Está matando, mata, mata, vai derrubar, ninguém está, vira um mal de sangue, né, cara? Aí nessa hora eu não tenho boi. Se é num país que tem pena de morte, com certeza eu ia para a cadeira elétrica. Ou tinha sido coroado com a coroa, né? Mas até se explicar e dizer que porque matou, você ia para a cadeira elétrica. Então, num país que tivesse cadeira elétrica. Um tanto desse, tanto de obesidade nas costas, certo? Aí foi aí, cara, que veio o negócio difícil. Não dá para explicar, porque aí o vindo foi embora, eu me despedi dele, né? Fiquei pensando naquilo a noite toda. Os caras viraram advogados. os dois. É brincadeira. E aí, quando eu virei ator da cadeira, fiz teatro, fui para a rua fazer teatro. Eu fiz o alto da Compathecida, mas os colegas, as empresas do sistema de teatro saem para a rua fazer teatro. Nós comecei uma brincadeira lá, formamos um grupo de teatro, fomos para a rua fazer teatro. Fiquei no Surucaba, fomos para Campina, Tuca, se você olhar no sistema, ela está lá. Nós fizemos teatro. Eu fiz o papel, qual foi o papel que eu fiz? Não deram o papel para fazer o papel de Jesus, de Cristo. Olha a putaria. E os caras riam, rapaz. E eu fiz o papel bem feito, porque eu sou bem desenvolvido na fala. Fui treinando, eu gravava 160 palavras na boca, na cabeça, e não errava. Certo? Só a primeira cena que eu fiz, nós começamos a fazer o teatro dentro do presídio. Os estudantes virem assistir. O diretor abriu o salão lá, botou a luz, nós fizemos o teatro lá dentro. Os estudantes vinham, deu um branco de mim, porque tem uma frase que o cara entrava e perguntava assim, quem és Tu? Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu errei a fala, cara. Eu fiquei entalado, aí eu fiquei assim, olhando, concentrado. Aí ele falou assim, Tu não é o leão da tribo de Judá? O menino é esperto. Digo, eu sou o leão da tribo de Judá. Aí gritei na voz, aí ficava debatendo com eles, tudo, tudo. Aí tinha aquele negócio, é bom, barato. E eu fiz o papel de teatro de sair para a rua. Ninguém, nunca tinha saído um preso do sistema penitenciário. Aí foi aí que foi, acho que foi vendo, o pessoal foi vendo, tudo foi acontecendo, tudo isso. Mas mesmo assim, na minha liberdade, quando eu comecei a tirar a cadeira, eu fiz um pedido para Brasília, eu mandei um pedido para São Paulo aqui, os embarcadores detonaram, falou assim, quem vai soltar um psicopata desse? O cara perigoso, matou. Não, ele vai ter que provar mil vezes se ele está liberto. Não tem não. Ah, mas é porque está estudando, isso não quer dizer nada. Então, foi aí que veio a inspiração, né? Depois que eu fui para Brasília, que... O microfone, vou puxar o microfone um pouquinho mais perto. Isso. saiu, como é que você diz assim, saiu o induto, o induto de 2008, e eu fiz dois indutos e perdi. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei a capa do meu disco, gravado do passado, peguei a elegia da diretora, elegia de funcionário, papel da igreja, tudo de igreja. Fotografia dos meus filhos, juntei tudo num pacote e mandei para Brasília e fiz o pedido. Aí o cara que escreveu para mim, o cara é inteligente, ele escreveu uma carta, o nome dele, as caras eram Andu. Ele fez um pedido para Brasília e falou, jogaram o crime desse homem como joga flor da pretéia. Ainda me lembro de uma frase que ele falou isso aí. Esse homem está recuperado. Se esse cara não tiver recuperado, ninguém está mais. Esse cara está tirando quase 20 anos de cadeia de um bom comportamento. Não porque ele abiaçou ninguém, ninguém está comprando ele aqui, não, ele comprou ninguém, é porque ele está recuperado. Esse homem é crente, hoje é convertido. Não vou nem falar de crente, eu vou falar de convertido, confio em Deus, formou igreja aqui dentro, mandei um retrato de igreja, mandei tudo, foi aí que veio a bagaceira. Certo? Quando eu estou pensando que o negócio está tudo acabado, aí chegou o pedido para a juíza, não sei se foi ela que soltou, não sei como foi, para mandar embora. Eu nem acreditei na liberdade, porque quando a liberdade chegou, eu tinha trabalho naquele da funda, os funcionários sabiam que eu ia embora, o diretor não falou nada para mim. Eu só vi um guarda chegar perto de mim e falar, e aí, está tudo bem? Eu estava vendo ele, as coisas podem melhorar muito mais, cabeça do lugar e é verdade. Aí me chamaram para fazer exame de pressão, eu estava com a pressão alta, aí o cara falou assim, como é que está a tua pressão? Eu digo assim, está boa, ele falou assim, segura a pressão aí, não deixa cair não a boneca, aí já estava sabendo, ninguém pode falar nada. E o preço é solto, solto à noite, de dia não é solto. Antigamente era assim, os caras podiam matar, só solta o cara quando está todo mundo fechado. E eu estou lá, foi quando o colega meu que eu tive o sonho, contei para ele, não acreditei, isso é coisa de ilusão, e ele está dormindo na cela de cima, aí eu vi, o cara vem caminhando, o guarda, e vinha, chega aí, ele falou assim, arruma as suas malas que você gostou da liberdade, e o que? Nossa senhora, não dá nem para explicar. Entendi. Eu imagino, imagina você, já tinha 20, 20 anos já, 22. Sinceramente eu me emocionei, agora porque, você está num lugar privado da liberdade, e você não vê a tua liberdade, chega aí. Escutar um negócio desse, deve ser uma coisa... A liberdade, então o que acontece? Ele falou, eu calcei o sapato até errado, deixa tudo aí, eu não sabia, eu achei que eu estava sendo transferido para outra cadeia, porque cadeia alta era assim na cadeia, um cara tem uma cadeia alta, ele se pega o cara, muda de uma cela para outra, manda embora, você está cegado, você não faz nada, pô Nex, por a juíza, ela falou que eu ia ficar no presídio, mais segurança máxima ainda, mas a cadeia é alta, ninguém segura, ninguém confia, não adianta, se se converteu, não vai confiar mesmo, parece que o cara quer ir embora. Aí eu sei, cara, que eu tremei ali, agradeci a Deus, eu digo, rapaz, foi o sonho, o colega meu pulou da cama, foi o sonho que tu sonhou, está aí, desculpa, perdoa, mas puxa vida, você igual a liberdade, cara. Aí o pessoal gritou, Mandela está indo embora, Mandela está indo embora, porque eu não tinha mais esperança, eu ia tirar 30 anos, faltava, eu já estava contando, 2017 eu vou sair daqui, se eu estiver vivo, não sei se eu estaria vivo, até 2017, se aguentava também, eu estava botando para aguentar, batalhando, segurando, eu todo dia eu contava, calendário, tirava um ano, eu botava o papel, uma cadeira, está longe, cinco anos, eu botei uma cadeira, completou dez anos, eu notava, quinze anos, eu digo, quinze anos, falta quinze, eu ia contar, quando eu peguei o livro ao arte de 75, eu li, aí eu tremei, fui ler aquele livro lá, o cara, dá uma lidinha para tu, tu foi parar, aí eu li assim, artigo 75, trinta anos, de ponta, e assim, assim, e depois, vai fazer exame para ver se está bom, da cabeça para ir embora, ainda vai fazer exame, pisquear, tudo para ver se você está bom, preparado para ir para a sociedade, e aí? Mas graças a Deus, quando a liberdade chegou, chegou o indulto pleno, eu ganhei o indulto pleno, eu tenho uma varal lá, pleno, o indulto pleno é liberdade direto, sem máscara, tirou, foi embora direto para a rua, não acredito, foi um negócio assim, eu saí da cadeia, quando abriu a porta, eu estava tonto, pisava no chão para assistir um buraco, eu vi as estrelas, pinamangava, eu fui tomar café lá, tirei meu título aí também, o pastor levou eu para tirar o título, ninguém sabia quem era, eu entrei no bar para tomar um café, todo mundo que olhava para ver, eu estava com medo, eu achei que alguém queria me pegar, você ficou aquele clima de medo, né? É, imagino, muito tempo, que o pesadelo lá dentro, para dormir, era trabalho, eu sonhava com os mortos correndo atrás de mim, todas aquelas pessoas que eu, que morreu na minha mão, eu vi aquelas pessoas, parece que eu estava vendo, deitava, parece que quando você sai da guerra, eu imagino um soldado quando vai para a guerra, com uma batalha, quando termina aquele tiro de canhão, como é que ele fica a cabeça dele? Ele deve ficar muito doente, quando se aposenta, quando não morre, né? E eu fiquei com aquele, deitava na cama, e sonhava com tudo aquilo ali, cara, vendo? Eu tenho que caçar um meio para mudar, não consegui esquecer, não consegui esquecer aquelas cenas, parece que quando você está lá dentro, é como uma pessoa falou, o crime é como um campo de futebol, você está lá dentro do campo, você não vê o que está acontecendo, quando você sai fora do campo, você vê. Eu estava em uma briga, em uma guerra, sem limite, né? E graças a Deus, que eu vou lhe contar, vou revelar para você, quando eu fui preso, que as pessoas estavam me denunciando lá dentro, aí eu tinha uns caras para pegar, eu botei cinco da lixa para matar, eu ia matar, já tinha cinco no caderno, isso que eu disse que Deus ajudou, que eles ficaram vivos, e eu não matei, eu vinha subir, um que estava me caboeitando, e quatro que eu queria pegar, eu botei o nome dele tudo no caderno, e eu ia usar um caderno, aí eu ia riscando, ia matando e ia riscando, aí eu subi, eu digo, eu vou pegar esses vagabundos, tem que pegar eles, certo? Aí eu subi que ele ficava mandando piada, falando besteira, estava vindo de outro lugar para matar alguém, e eu já sabia onde estava todo mundo, e eu fui para o Nordeste, quando eu fui preso, dentro do avião, eu lembrei, a lixa estava na mala, o delegado pegou aquela lixa, não sei quem pegou, e esse nome aqui? Eu digo, não, os colegas que estavam devendo dinheiro, você viu droga, eu digo, não, droga não, é colega meu, eu botei, a lixa está morta, não botei, matar, mas eu ia matar, graças a Deus que eu fui preso, eu digo, essas vidas viveram, porque eu estava subindo, eu estava com o sangue na canela, para mim, eu não estava mais, tinha amor mais a nada, certo? Eu acho que nem a família, quem fala uma coisa dessas, o cara perdeu o amor, você fica durão, o coração endurece, o coração endurece, um cara que era trabalhador, pacato, e passou por tudo isso, enlouquece, certo? Então, a realidade é isso aí, qualquer um que entra numa vida dessa aí, pode ser aquele que assalta, que mata, que rouba, o cara vira casaca, você fica de uma forma que não tem jeito, né? graças a Deus, passei por essas cadeias tudinho, você deu observação, consegui estudar, concluí o segundo grau lá dentro, não sabia ele descrever, concluí lá dentro, estudei pra caramba, chega a esse grau aí dentro, eu vi da escola, tudo, comecei a bater uma bola, tudo lá dentro, aí frequentar os cursos, tudo, e aí foi aí que veio uma mudança, começou a vir, começou a vir, comecei a esquecer, você pergunta uma coisa, eu tenho que lembrar tudo deitado, para começar a lembrar de tudo o que aconteceu, não é brincadeira, foi muita coisa, quando o senhor saiu, já tinha virado a chave, o senhor já não tinha mais aquele sentimento, ah, vou continuar? não, não, porque eu tinha ido para a igreja, já tinha saído convertido, saí daquela intenção, prometi para Deus, que eu não faria mais isso, minha briga, como eu falei, minha briga foi lá fora, aqui dentro terminou a briga, então, quem morreu, morreu, eu não nasci na Maracó, nem nasci nessa favela, nem no Parque do Mundo, eu sou do Nordeste, então, eu podia vir arrumar a Mara e ir embora a qualquer hora, morar em qualquer lugar, só que quando eu saí, a cabeça já estava outra, só que aqui fora foi pesadelo, difícil, mas quais perrengues o senhor passou, porque eu imagino muito tempo preso, é difícil até para voltar de repente a conviver em sociedade, conversar com as pessoas normalmente, então você entra assim, aquele clima vai caçar o emprego, ninguém dá o emprego, vai puxar o DVC, como diz o DVC, a folha corrida está lá, o cara passou pela, quem vai dar emprego para você? Quem vai dar um trabalho para você, sabendo que você passou por tudo isso aí? Ninguém confia num cara que sai da cadeia, né cara? Porque os exemplos que acontecem, o cara sai a pronta de novo, então, por ele todo mundo paga, então eu fiquei na casa dos outros, corre para aqui, corre para lá, a família está no Nordeste, tem um parede aqui, mas todo mundo dá apoio, mas é 15 dias de apoio, depois fica aquele clima, aí foi que eu fui para uma cidade aí, aí foi aí que eu arrumei o primeiro emprego, nessa região de São Paulo aí, não vou citar o lugar que eu estou, porque eu moro, é como eu dito, eu moro, igual aqueles samba, eu moro, não moro em ninguém, não é isso aí? Não. É o GP, o GP que acontece, moro, não moro em ninguém, então o que acontece? Ninguém sabe o coração das pessoas, né cara? Então o cara quando vai pegar você, não quer saber se você cometeu, se você mudou de vida, esses caras que mataram o Pedinho, talvez esses caras estavam no peito da mamãe, mamando, então o cara vai matar o cara lá, não tem nada a ver, se vingar de um cara que não matou nem o parente dele, tenho certeza, os caras iam matar para ficar bem com o crime, para ficar bom, ou matei com o Lantal, não é isso aí cara, acho que tu tem que matar para ficar famoso, para os outros, não sei, como eu agi com os colegas, foi por legítima defesa, defesa de mim e defesa de mãe de família, pai de família que eu via sendo violentado, estrupado, então foi isso aí que nós fizemos, certo? E portanto foi muito para o cemitério mesmo, o cemitério encheu, a verdade é essa aí, certo? Não tem como botar a roda aí, não falar o que fez, não estou aqui porque, portanto você abriu esse espaço para dar essa entrevista, para falar a verdade, porque o que você relatou, você relata alguma parte, eu estou te contando como foi, a história real que você explicou, e eu vi muito comentário, algumas pessoas falaram, não sabe falar, não sabe o que aconteceu, certo? Tinha uma moça que eu vi, eu vi o comentário dela, ela falou, eu era pequeno lá dentro, e o cara era perigoso, e tem palavras, comparou-me com o bandido, aí eu dei uma resposta para ela, eu digo, amiga, eu acho que você estava no peito da sua mãe, você não sabe a história minha, e a história do grupo de Jusceiro, quem viu a história e morou lá dentro, conta a história, vai lá dentro e faz uma pesquisa. Eu vi que tinha comentário desse sentido, naquele seu vídeo de testemunho, sabe, aquele de meia hora, sim, aí tinha um, um só, um só, sempre aparece um, 10, sei lá, muitos comentados, tinha um só, comentando, que, nesse sentido, comparando o senhor aos criminosos lá, que você conseguiu, de certa maneira, um alto escalão lá dentro da comunidade, e aí você usava aquilo também para benefício próprio, digamos assim, e foi um comentário só que eu vi, e fora isso, aí vi muitos, vi muitos também de pessoas falando que, que conheciam a sua história, que viram de perto a sua história, teve cara que ficou mais eu lá dentro, conhece a história todinha, que saiu lá dentro, viu o caminhar, e você para saber quem é eu, as pessoas sabem como foi o meu testemunho, vai lá no presídio aqui em Tremembé, e pergunta como foi o meu comportamento lá dentro, quem era eu lá dentro, como eu mudei, eu mudei, se eu não mudasse, eu estaria aqui conversando com você, que é um programa sério, se eu não ia chamar qualquer um para chegar, e o cara está batendo palminha, ali matavam na esquina, então isso aqui é uma coisa, que fica como testemunho, e que muitos jovens que estão entrando no crime, daria conselho que não entrem, para viver a vida, vai estudar, trabalhar, viver a vida, a vida é boa, cadeia nem passa a ficar preso, a liberdade é muito boa, então o que acontece, eu fiz, se é hoje eu pegava a marinha e ia embora, não faria o que eu fiz, mas, naquele tempo não tinha jeito, depois que eu vi aquela barbareazão comigo, minha família, todo mundo aí, num sofrimento desse aí, pelos outros, pelas mães de família, pelos pais de família, que estavam sendo mortos, estupados, eu me rebotei. Eu acho que o senhor acabou fazendo, se não fosse o senhor, outro ia fazer, assim como outros fizeram, outros fizeram também, outros justiceiros aí, que apareceram aí, apareceu uns, ao longo da história, e é, bom, Riva, eu sei, hoje, que o senhor também, tanto que nas suas histórias, você também coloca um título de, o músico justiceiro, o músico justiceiro, esse músico justiceiro, a gente contou aqui, teve uma banda de forró e tal, e hoje, hoje, ainda faz alguma, toca alguma coisinha, canta alguma coisa? Eu aprendi a tocar violão na igreja, na cadeia, quando eu entrei, eu não tocava, tocava bandeiras a bumbum, eu cantava alguma coisa, aí eu aprendi a tocar violão na igreja, ali do Abacastilho, aquele que matou a mulher, foi preso, ficou muito tempo preso, ali tem uma escola, eu aprendi, dá uns tomzinhos, e eu aprendi a tocar um violão, dar um tom, aí que cheguei no preso, fui presoando também, toquei bem, toquei até nos convos lá, eu não aprendi aquela nota de sonata, mas a gente faz uma nota boa, e dá pra cantar, fazer uma zoada, aí foi aí quando veio a inspiração, dar música, porque eu escrevi a música, e abriu a primeira música. Inclusive, a gente tá com o CD do... É, tem um CD desengravado, é presente pra mim isso aqui? É seu. Aí, ó. Esse é o Evangelho, que eu gravei pra dar, eu não quero nem vender nada. Ó, tá no lacradinho aí, presente, esse aqui vai ficar... E o título do hino que tem, é Bate Coração, minha primeira canção é o Evangelho. esse daqui vai ficar lá no cenário lá, no canal, vou deixar lá no cenário lá. é Bate Coração, tem a música Bate Coração. Tá aí a música, dentro dele eu agradeço, e todas as canções foi minha, algumas que eu escrevi, até algumas canções dela, mas foi de compulsão minha. Sim, sim. Aí disso aí, deu a ideia, eu recebi o dinheiro do preso, fui mandado embora, eu falei, sabe uma coisa? Eu falei pra Deus, eu queria fazer alguma coisa, aí que você gravava a música, cantando o papel, ele gravou aí no barato dela, se você ver o som do violão, de teclado, não é o som mesmo, aquele som, não sei quantos, 16 canal, 24 canal, mas é uma coisa que ele fez, e o cara já gravou, olha os caras que cantam, aí ele falou, vamos lá, paguei pra ele lá, fui pagando, e fui colocando a música, colocando a música, quando eu canto ele, ele falou, você canta muito, rapaz, dá pra... Mas eu não me interessei também, sabe o que acontece? Com esse clima de ir pra igreja, não que eu tenha medo de falar do amor de Cristo, se alguém me chamar pra testemunhar, eu vou testemunhar, só que entrou um também, aí, aí, tem que vigiar bastante, você vai chegar numa igreja aí, a pessoa vai contar, você vai dar o testemunho, a pessoa, tem pessoa que vai ter medo pelo testemunho, mesmo sendo o testemunho de vida, que mudou, mas quem vai acreditar? A pessoa, cada um, ninguém vai acreditar, então o que acontece? Eu invitei até de ir pras igrejas, algumas vezes, vou, não digo nada, se alguém me mandar o testemunho, eu também não vou falar no assunto, deixa pra lá, só falo, passei pelo presídio, sou um ex-presidiário, sou recuperado, acabou, quem acredita tudo não acredita, quem não acreditar, veja, eu com 65 anos, não tenho mais tempo pra voltar atrás, a idade já avançou, tenho filho, tenho família, acho que agora é a hora de pensar em você também, tem que pensar na vida, aquela briga acabou, foi a guerra, eu entrei numa guerra, saí vivo, não recebi nem um troféu, nem tapinha nas costas, eu ganhei, foi muita cadeia. E o medo ainda persegue, ainda fiquei perseguido, defendei pai de família, mãe de família, e o fórum não me perdoou não, a sociedade me meteu, foi cadeia mesmo, foi cadeia, foram 162 anos de cadeia, você pode olhar, eu peguei. Ô Riva, a gente vê, eu até falo isso no vídeo que eu fiz sobre o senhor, que eu falo assim no final do vídeo, eu falo, e ao contrário do que aconteceu, com basicamente todos os justiceiros, que a gente já contou a história aqui, o Riva ainda está vivo, ainda está vivo, dá o seu testemunho, é uma coisa até difícil de acontecer, depois de uma vida assim, tão turbulenta, e eu queria saber, como que, hoje já faz muito tempo que o senhor largou essa vida aí, e outra pessoa, mas a gente entende o cuidado, que o senhor ainda tem que tomar, porque foram tantas pessoas que, a gente sabe como é que é hoje em dia aí, um ou outro, pode ter ali algum remorso, alguma coisa, e alguma maldade para tentar fazer, então, eu queria saber o seguinte, hoje, como que é, hoje já é mais tranquilo para o senhor, ir em um lugar, e tomar um café, ou não, ainda tem aquele, meio desconfiado ainda, das coisas, sinceramente cara, eu sou um cara que tem muita fé em Deus, me pego com Deus, primeiramente eu, eu saio buscando, entrar, me pego com Deus, para me livrar, mas eu sempre entro cabreiro, se eu ver uma pessoa olhando para mim, diretamente assim, eu vou ficar cabreiro, já sai fora, você nunca fica, você nunca escapa disso aí, do cuidado, cuidado você vai ter que dar, gato queimado de água feita, queimado com alguém, ele nunca mais quer ser queimado novamente, então, porque eu passei, em todo o ambiente eu entro, não gosto de muita bagunça, sai fora quando eu vejo bagunça, vou entrar num bar, fico olhando, só vou entrar no lugar, sair vou tomar um café, também ninguém sabe, porque eu também não vou falar nada, se alguém pergunta, eu vou negar, não sei quem é, não sei se está falando de outra pessoa, certo? Talvez não sei, só se for uma pessoa, não, eu vi para comentar a história, não, isso aí foi, já foi, é passado, então, foi nos anos 80, né, então, aconteceu, mas você fica com esse crime, o crime não sai dentro de você. E assim, o nosso canal, eu não, apesar do vídeo, da sua história, ter alcançado mais de meio milhão de pessoas, eu não costumo dizer que o meu canal tem um alcance muito grande, eu sempre tento manter a modéstia, porque eu gosto de gravar e as pessoas assistem, mas eu, não fica algum, algum sentimento por parte do senhor, depois dessa nossa conversa aqui, de repente mais pessoas agora vão conhecer o senhor, porque muita gente não, não conhece, as pessoas conheceram a sua história lá no meu vídeo, mas muitas não tem noção de como que é a sua vida, como que o Riva fala, como que o Riva se comporta, como que o Riva, né, e hoje, depois de tanto tempo de conversa aqui, vão se sentir um pouco mais íntimo ali, de quem é o Riva, né, e o senhor acredita que, de alguma maneira, essa nossa conversa, não sei quantas pessoas vão assistir essa nossa conversa, mas é, possa de repente te trazer alguma coisa de, de pessoas, mais pessoas te conhecerem, de repente a uma ou outra, ô Riva, cara, eu vi, eu vi o Riva numa padaria ali agora, e vi que ele deu uma entrevista lá, conversou, sabe? Olha cara, a verdade é isso aí, quem tá na chuva tem que se molhar, acho que meu nome já tá queimado, desde quando eu comecei a cometer os crimes, passei pela cadeia, eu fui, saí várias televisão, ninguém viu, mas o gigoma, foi nada, essas coisas, reportais, tudo, então, isso aqui não é mais novidade, então, o negócio é como eu tô falando, é passado, né, quem me vê, fica sabendo, é passado, isso é coisa que qualquer ser humano que tivesse na minha pele, qualquer mãe de família, pai de família, eu faria, tivesse sangue noida, sim, com certeza, eu não tenho dúvida que, é verdade, eu não, talvez eu não conseguiria ir tão longe, mas ir atrás de quem fez um negócio desse, eu acho que é unânime, eu acho que todo mundo ir atrás, eu acho que todo mundo se revolta, porque, olha, você quer ver, você mexer com o sentimento da pessoa, mexer com a família, bandido é bandido, mas ele não aceita que você mexe com a família, nem mexe com a família de ninguém, você mexeu com a família dele, você está pego, você quer viver dentro da favela, respeita a família dos outros, se o próprio bandido não aceita isso aí, como é que eu ia aceitar, deve ser trabalhador, tudo, não aceitar, então o que acontece, ninguém aceita ver tua família se familiar, a família é uma coisa sagrada que Deus deu para nós, certo, você tem que proteger sua família, parente, deve, vai mexer com, não dá, né, cara, então o que acontece, como eu vi lá, muitos coitados, pediram, você imagina, antes de eu chegar naquela maricona lá que eu vi, quantos pais de família morreram ali, muita família foi humilhada, se nós não tivéssemos agindo, nós agimos não. E assim, eu penso também, quantas pessoas o senhor não salvou, porque esse monte de bandido que o senhor matou de criminoso, se o senhor não tivesse matado, eles teriam matado outras pessoas, trabalhadores, outras pessoas de bem, não é? Opa! Então eu penso muito por esse lado, né, a pessoa fica, mas não é assim, não é, mas eu já penso que, não, se, se, eu penso, não pelo, quantos criminosos o senhor matou, e sim quantas vidas talvez foram poupadas, por conta desses criminosos que o senhor matou, entendeu? E se você vê, quando puxava o DVC das pessoas que foram, morreu na minha mão, que estavam suspeitos de ter morrido, tudo tinha passagem, cara com crime, cara com estru, todo mundo tinha passagem, então, quantas vidas foram atingidas por ele no passado, eles mataram, eles mataram também, então o que aconteceu? De uma forma ou de outra, eles barbarizaram, já estavam barbarizando, iriam continuar, iriam continuar, continuar, porque eles já, eles estavam formando mais exército, eles formavam, pegavam aquele jovem, jogavam na droga e viravam bandido o cara, e os caras entravam na deles, e iam fazendo bagaceira, então o que aconteceu? Como eu digo, o cara que é do crime mesmo, ele se esconde, ele bota os cabaços para ir lá, e os caras vão e morrem, a verdade é isso aí, porque a funelária, aquela região do outro lado, na época, não tinha necessidade de cobrar bronca de cá, eles vieram e cobraram bronca, o que é que eles queriam com a bronca de cá? A confusão foi com aqueles caras, que mexeram com a minha família, morreram, e eles vieram e cobraram bronca, e ficavam mandando recado, que ia matar a gente, e a gente para não morrer, e eu matava eles, era uma briga, ou você matava ou morria, se ela é loira por dentro, foi ali que aconteceu, aqui e dali, em todo lugar em São Paulo, aconteceu isso aí, com a época negra, São Paulo virou, era a terra do ouro, que a gente chegava, todos vinha de todo lado, São Paulo, todo lugar vinha de todo mundo, então virou essa gangue desgraçada, outros que vinham, não iam trabalhar, iam roubar, dava baladrão, virava bandido, outros morriam também, matavam, e virou esse inferno, você olha que a detenção naquela época, 8 mil homens presos, você fica imaginando, hoje em dia, eu sei que tem milhões e milhões presos também, mas na detenção naquele tempo, era o barril de porra, existia 8 mil homens, e tudo jogado ali dentro, e fia lá para dentro, eu não queria nem saber quem era o cara, que se matasse lá dentro, que se morresse, que ninguém estava aqui, quem vai mandar na cabeça do cara, o cara falou o que quer, você tem o direito da escolha, hoje eu tenho o direito da escolha, o livro habito, eu posso te fazer o maior aqui, como eu posso te fazer o bem, mas naquele tempo, eu não pensava, então o que acontece, se eu vou matar, ou eu morro, vai me matar, já morreu, mandava o recado, eu já ia lá, eliminava, não tinha, não tinha outra escolha não, porque era eu, nós tínhamos um lema lá dentro, o cara jogou dois homens atrás, o cara vem e mata, porque os caras falaram que vinha e vieram, então, foram várias cenas que aconteceu, que nós tínhamos que matar mesmo, por defesa também, defesa da honra, defesa também da sua vida, porque eu fico olhando, meu Deus, como é que eu estou vivo, porque eu escapei, porque eu tenho 22 anos de prisão, uma pena tão alta, saí e estou vivo, agradeço a Deus, eu acho que Deus me livrou a minha vida, e Deus dá uma oportunidade para aqueles que querem também ter uma oportunidade, quando você quer, o milagre acontece quando você quer, se você não quiser, Deus não faz nada, é você que escolhe o milagre, você tem o que você quer na vida, se você não quer, quer andar pelo mal, o mal vai vir atrás, fugirá do mal, o mal fugirá de vós, está escrito, é isso aí, falar um pouco de religião, vai se falar na palavra, eu até acredito, até que depois, muitas pessoas que assistiram essa nossa conversa, vão, vão, inclusive, refletir sobre isso daí, sobre a própria conversão mesmo, sobre muitas pessoas às vezes estão cometendo alguma coisa, não estou falando de matar ninguém, mas fazendo coisas erradas, nós estamos aqui, o mundo está pegando fogo aí, você sabe disso, quantos do mal morrer essa hora? Exatamente, é um problema, cara, então acho que, acho que essa sua conversa, as suas palavras hoje aqui, eu acho que vão impactar muita gente, eu acredito nisso, eu acredito que vão impactar muita gente. Senhor e Deus, que sirva de uma ajuda, que sirva para trabalhar, que as pessoas vejam como ajuda, que a gente está aqui contando a realidade, você já declarou, o Gilgão declarava, isso já vem contado, faz tempo, quando eu entrei no presídio, então você contou a história que essa é a realidade, do dia a dia que o brasileiro está vivendo, e viveu. É uma realidade que hoje, hoje, com a 2023, muita gente está assistindo isso aqui, por exemplo, lá no conforto da sua casa, num apartamento, no celular, não tem noção de que isso acontece, ainda acontece, esse tipo de violência, acontece, dentro de comunidades, dessas favelas, acontece, e a gente tem aqui hoje, o seu testemunho aqui, a sua vivência de vida, contando aí o que aconteceu, a verdade nua e crua, do que é o reflexo aí da criminalidade. Como eu falei para você no vídeo aqui, estamos gravando, as pessoas que moram nas comunidades por aí, sabem o crime, hoje há um respeito, para o que nós sabemos, há um respeito, o próprio crime não apoia mais patifaria, se é hoje, os caras também viravam de um ser, o próprio bandido, batavam o bandido lá, batavam o caralho, então hoje ele não aceita mais isso, então, a pessoa não pode pagar aluguel, meu amigo, vai viver de quê? Os aluguel é caro demais, hoje para morar no aluguel, você vai, não tiver uma casa, você vai morar debaixo da ponte, ou você vai morar debaixo da ponte, ou você corre para uma favela, é aí que vem a vida, os caras recorrem a um barraquinho, naquela época recorri a favela, eu ouvi uma pessoa falar, porque ele não saiu de lá, se foi meu eu, eu devia ter ido embora logo no começo, mas o nó estava na garganta, eu queria vingar, a verdade é isso aí, eu queria vingar de qualquer coisa, eu não me conformei, passar por aquilo aí, e não dar o troco, certo? Nós estávamos tudo com o nó na garganta, nós queríamos ir para cima e eliminar, enquanto eu não pegasse aqueles caras, eu não sossegava. Era uma questão pessoal, era uma coisa mesmo que estava dentro de mim, eu não sei de onde saiu tanta coragem, meu pai não era violento, minha família não é violenta, são pessoas que também têm atitude, são homens, não levam desaforo para cá, mas não são assim, até se admiraram quando eu entrei nisso aí, eles não acreditaram que eu estava, minha mãe dizia que eu ia ir do centro, meu filho ia do centro, a mãe nunca aceita, então o que acontece? Eu sou o filho que criou, ela me criou ensinando a rezar o pai nosso, e nunca me ensinou a fazer crime, andar direito, mas a bomba estourou, eu vim para São Paulo, meu eu fui ter vindo para São Paulo, se eu tivesse ficado lá para o sertão, comendo lagartixa lá, rato na época, não tinha acontecido nada disso, mas eu peguei a mala, vim embora, porque eu queria viver a vida, crescer, eu sempre fui sonhador. Mas é bom ficar claro, igual como o senhor já disse, que o senhor veio para São Paulo para trabalhar, para melhorar a vida, falei isso aí, falei, e não para acontecer o que aconteceu, para ter a família violentada, então, Murilo, pega lá o violão, se você abrir a minha mala, a mala vinha uma toalha dentro, um espelho, não vinha uma metralhadora, exatamente, nem eu consegui, só uma correção, você falou que o seu vídeo atingiu, pouco mais de meio milhão de pessoas, mas também tem o Facebook, onde o vídeo do Riva, já passou de 2 milhões de visualizações, estão no Facebook, 2 milhões de pessoas assistiram, e nos comentários é só elogio, é difícil ter uma característica, exatamente. Quando eu vi essa reportagem, me falaram para mim, eu não entrava, não via, aí falaram, rapaz, tem um cara contando tua história aí, eu digo assim, aonde cara, o cara falou, é no programa, não adivinha, vai lá e entra, quando eu entrei, eu vi você, eu digo, esse cara com o pano nas costas, vermelho na tua, eu estava com a camiseta, eu estava com a camiseta, da do Justiceira, essa caveira aqui, para falar, deixa eu falar agora, porque esse anti-herói, se chama Justiceiro, é o Punisher, e ele é tipo o senhor, a família dele passou um perreio também, mataram a família, e o cara começou a matar bandido, começou a matar bandido, e para mim, ele é o melhor personagem que existe, da Marvel, é o melhor, é o melhor, eu tenho um carinho especial por ele, eu não sei, eu acho que é por isso, que eu tenho tanta história de Justiceiro, no meu canal, e você não fala nada? Tanto que está aqui, é de papel de parede, no meu celular, é a caveirinha do Punisher, agora eu te faço uma pergunta, onde você achou aquele foto? Porque ali é o foto meu, do tempo novo, você bolou ou você bolara, porque eu fiquei ali naquela roupa, ah não, a gente montou, a gente montou, não, mas ali é eu, eu pensei que tem no, a gente pegou uma foto sua, que tem no Google mesmo, mais novo, e aí eu falei para o cara, que faz as capas do vídeo, eu falei, eu quero o seguinte, eu quero que você coloque, porque a história dele, é igualzinha a história do Frank Castle, que é o personagem, que é o personagem do Justiceiro, você jogou a espingada doce na minha mão, que eu estava com ela, e aí eu falei, coloca aqui, falei para o Pablo isso aí, o Pablo vai estar assistindo isso aí, eu falei, eu quero que, inclusive esse foi a segunda, a primeira foi a do Monarque, mas eu falei para ele, eu quero o rosto do Riva, eu quero no corpo do Justiceiro, quero no jaleco, na caveira, porque vai ficar, porque é muito parecido a história, Se você olhar a minha fotografia, até de novo, sei lá, tem uma reportagem aí da Revista, e na Revista é a minha cara, você colocou a minha cara ali, não tem como, só vestiu a roupa lá, a gente pegou a sua foto lá que tem, e aí a gente, o meu cabelo era bem cheio, montou, o cara formou, não sei como, fiquei impressionado com aquilo olhando, aí quando eu vi a reportagem, o pessoal contou para mim na empresa, falou, rapaz, isso está saindo aí, está famoso aí cara, eu li assim, aí eu vi, eu gostei, esse cara está aqui, é o Gil Gomes, está contando a história real, ele conta, grande Gil Gomes, é o Gil Gomes, eu acho que, é da história da TV aí, eu acho que o vídeo do Não Adivinho, chegou no Riva, através do Facebook, porque já tinha uma ou duas pessoas, mandando mensagem, ah, ele está morando aqui na região, aqui, falando, ah, ele é meu vizinho aqui, e falaram, aí foi quando o senhor entrou em contato, com a página, pelo próprio Facebook, eu sei disso, e aí foi que, é que você convidou, eu queria já falar com você, o meu irmão tinha mandado para mim, falou, aqui o Riva falou, eu que tomo conta do Facebook, eu disse, será que ele vai passar, eu ou eu quero usar no, é, é então, mas eu falei, mas não tem muito porquê, alguém querer, tentar se passar, eu até pensei nisso, mas eu falei, acho que não, acreditei mesmo no senhor, e aí eu falei, não, pega aí meu WhatsApp, aí, pega o WhatsApp dele aí, que uma hora, aí ele pegou, ainda ficou um tempo para chamar, né, porque, foi, né, correria aí, eu falei, eu disse, eu até esqueci, quando eu vi, eu achei que você, eu acho que ele não gostou bem da ideia não, deixa eu falar, não, eu, 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 esquecendo até, aí, ele veio com a espinganã na mão, aí, 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 depois, ele mesmo que me lembrou, falou, tem o Will Riva lá, não vai chamar, não sei o que, vou chamar agora, aí foi quando eu mandei a mensagem ali, no mesmo dia, né, no mesmo dia o senhor me respondeu já, e deu para a gente, a sociedade deve saber, né, que isso aí, a pessoa fala, não acontece, acontece, cara, hoje em dia, tem que ter cuidado, porque, os anos 80 foi pesado, os anos 80 foi pesado, e, isso acontece em todo lugar, né, você não está livre disso aí, você vê um cara entrar de uma creche, batar quatro crianças, você está livre do avião, é um negócio terrível, né, cara, não pode sair, ir no centro, quatro crianças ir no centro, meu Deus, coitadinho estava ali, morreram, coisa que revolta, né, revolta, revolta, então o que acontece, cara, fica um negócio, a gente perguntando, o ser humano está com a cabeça, olha, eu vou falar para o senhor, Riva, um dos pais, de uma das crianças que morreram, ele deu uma entrevista, logo depois, que saiu, e ele, cara, ele é impressionante, como esse cara é evoluído, porque ele, ele falou, é, que, a galera queria que esse cara morresse, essa é a verdade, falou, esse cara tem que morrer, e ele falou, eu como cristão, eu não concordo com isso, o cristão não aceita, e o cara tinha acabado de matar o filho dele, velho, eu falei, mano, esse cara é surreal, tá convertido, é surreal, surreal, eu falei, eu não teria essa frieza, sabe, não conseguiria, não conseguiria, sabe, tem que estar convertido mesmo com Deus, tem que mudar de vida, porque isso é um, mexeu com a família, uma criança, tu tá com teu filho lá na escola, e chega, tá cortado de machado, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso é como matar um animal, né, nem um animal, o boy dessa forma aí, cara, e outra coisa, horrível, esse rapaz aí, que fez esse atentado aí, com as crianças, ele já tinha passagem pela polícia, tinha quatro, quatro ou cinco, se não me engano, meu Deus do céu, então assim, boa gente, boa gente, não é, né, o que foi que deu da cabeça dele, hein, cara, fazer isso aí, o que foi, né, cara, ele já tinha um histórico um pouco psicopata, ele já tinha matado um cachorro na facada, ele já tinha agredido o padrasto também, ele já tinha esse, então ele tem um esquema, já tinha um pouco de, tem cara que é doente, é doente, é doente, não tem explicação, ó, esse é meu violão, eu comprei, toquei quatro vezes, é nylon, toquei quatro vezes e parei, não toquei mais, eu peguei um mais, mais simples, não, eu peguei exatamente por isso, porque fazia muito tempo, fazia muito tempo que eu não tocava, eu falei, ah, eu vou pegar um de nylon, porque eu, vamos levar o meu com o meu de aço, tá desafinado, aí o flechinho não afinou o negócio, flechinho, tá desafinado, tá desafinado, tá desafinado, mas eu vim de longe, aqui eu vim morar, deixei o meu rachinho, e filhos pra criar, mas chegando aqui, naveguei na ilusão, meus sonhos se apagou na escuridão, se apagou na escuridão, se apagou na escuridão, aqui eu vim morar, deixei o meu rachinho, e filhos pra criar, mas chegando aqui, mas chegando aqui, naveguei na ilusão, meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos, se apagou na escuridão, eu vejo dos teus olhos, e sinto a tua dor, nem tudo está perdido, a luz não se apagou, renove a sua fé, não deixe o amor morrer, só Deus irá fazer você vencer, ô, se eu vim de longe, ô, se eu vim de longe, aqui eu vim morar, deixei o meu rachinho, e filhos pra criar, mas chegando aqui, naveguei na ilusão, meus sonhos, se apagou na escuridão, eu vejo dos teus olhos, e sinto a tua dor, nem tudo está perdido, a luz não se apagou, renove a sua fé, não deixe o amor morrer, só Deus irá fazer você vencer, e assim vamos em frente, nessa luta pra vencer, espalhando a semente, vamos ver a flor nascer, deixando o grande amor, transborda no coração, e a luz irá brilhar, na escuridão, é mais ou menos assim, É! Vamos ver o canto, ela é da Lirana, ela foi feita do violão, você vai ver assim, moça eu vou contar, minha história pra você, olha nos meus olhos, contembro meu sofrer, eu já fui feliz, e tinha amor pra dar, a onda fez minha vida naufragar, moça eu vim de longe, aqui eu vim morar, deixei o meu ranchinho, e filhos pra criar, mas chegando aqui, naveguei na ilusão, meus sonhos se apagou, na escuridão, mais ou menos assim, Agora vamos ver se isso bate o coração, né? Foi um dia lindo, quando a Cristo eu me entreguei, foi um dia lindo, quando a Cristo eu me entreguei, não, tá errado, tá alto, foi um dia lindo, quando a Cristo eu me entreguei, pois eu não sabia, que Jesus era o meu rei, meu rei, meu rei, fui em frente e fiz, a mais linda confissão, e a Ele eu entreguei, meu coração, bate coração, Jesus Cristo me salvou, é inesquecível, meu encontro com o Senhor, hoje irei vestido, da sua santa luz, e livre pela graça de Jesus, nós somos assim, né? Tem que cuidar bem, né? Ela falou assim, moça eu vou contar, minha história pra você, olha nos meus olhos, contembro o meu sofrer, eu já fui feliz, e tinha amor pra dar, a onda fez minha vida naufragar, essa mudança vem, moça eu vim de longe, aqui eu vim morar, deixei o meu ranchinho, e filhos pra criar, mas chegando aqui, naveguei na ilusão, meus sonhos se apagou, na escuridão, aí eu, eu vejo nos teus olhos, e sinto a tua dor, nem tudo está perdido, a luz não se apagou, renova a sua fé, não deixe o amor morrer, só Deus irá fazer você vencer, aí é tu dois, vamos, eu dois juntos agora, sendo assim, vamos em frente, nessa luta, pra vencer, espalhando a semente, vamos ver a flor nascer, deixando o grande amor, transbordar no coração, e a luz se irá brilhar, na escuridão, minha letra é bonita, muito bonita, e essa foi a que o senhor compôs, lá que veio, no festival da música, que eu estava sem música, e veio, agora, bom, pois é mesmo, Riva, eu acho que, segurei, outra vez a gente volta, e encontra, lembrando, é não, a gente vai, quem sabe aí, quem sabe num futuro, bem próximo, aí a gente não esteja, hoje a gente está aqui, no estúdio do Tonamira, mas quem sabe, se a gente não, não possa estar no estúdio, do Marcelo Milos, e agora vai, porque sei lá, vai com a língua, esse é o primeiro, Riva, você é o primeiro, acho que eu quebrei o cabaço, lá ele, você fez um gol, foi o primeiro, foi o primeiro, e aí, fica engraçado, essa parte do vídeo, mas assim, então é, é como eu falei, já é o primeiro, já, com o pé no peito já, porque é uma história, incrível, a sua, surreal, aí o que aconteceu com o senhor, e a gente tem que manter, esse nível aqui, então para manter, esse nível, quando vai vir um outro, que vai agregar, tanto assim, quanto o senhor, não sei, já vamos deixar aqui o convite, aqui para a grávida de Taubaté, quando ela quiser, nossa, aí só se vir a grávida de Taubaté, mas aí não, aí isso aí, esquece, esquece, mas é, bom, eu quero primeiro, aqui, para a gente finalizar, eu quero agradecer, a sua, a sua presença aqui, né, no nosso, nossa conversa, nossa conversa, pela sua disposição, né, de vir de longe aí, para poder tirar esse tempo, que a gente sabe que, hoje é um sábado aí, um sábado de Páscoa, né, é isso, eu posso dizer isso aí? É amanhã, é Páscoa amanhã? Enfim, mas é um sábado aí, de feriado, próximo de feriado aí, então é, né, tirar esse tempo, para vir de longe, para conversar aqui com a gente aqui, eu só tenho a agradecer aí, todo esse bate-papo aí, né, quer deixar algumas palavras aí, Murilo, para... Não, quero agradecer o Riva também, por ter vindo, agradecer você pelo convite, ao filho dele também, ao filho dele também, que está aqui conosco, e também ao Cid, né, ao Cid, com certeza, o Cid, o Cid fortaleceu demais a gente aí, fortaleceu demais, fortaleceu demais, valeu, o Gu também, Gu também está aí com a gente também, deu o apoio ali, na hora da conversa, e eu falei, ó, o Gu, você vai ter que ficar comigo lá, porque eu não sei nem apertar o botão para gravar, você entendeu? Aí chamei esse outro nerd aí, que está aí na, na, o Flechinho, né, que ele, trabalha comigo no canal lá, inclusive foi ele que editou o vídeo do senhor lá, foi ele que editou, foi ele que editou, não tem câmera aí que vem, parece de pé em uma aí, ó, aí ó, aí ó, flechinho, e para cá o Gu também, parece aí, também conhecido como Cid, da Era do Gelo, aí ó, o Gu aí, aí, mal foi, foi, bom, e Riva, eu, eu quero deixar aqui as considerações finais aqui, para o senhor, o que o senhor tem a dizer aí, a sua mensagem aí, para, para os telespectadores, eu quero agradecer a todos que já assistiu o meu vídeo, né, e, e apoiaram, me deram, né, uma, escrever embaixo, aquilo dali que é a realidade, né, pessoas também talvez, já passou por isso, aí não pode explodir também, né, espere em Deus que não faça isso, que eu fiz, a vida não é por aí, né, tem que dar uma parada, então o que acontece, eu agradeço a você, Marcelo, e aos amigos, né, os meus filhos também que vêm comigo aí, né, certo, e, agradecer a tudo, por tudo, né, cara, é só vontade de ser meneu, de abrir esse espaço aí, né, para a gente falar, falar a verdade e deixar, fica o nó na garganta, né, muitos comentaram que a vez não bate, não bate, não é o certo, e o certo é isso aqui, né, tem muita história para contar, se a gente for ficar aqui, vai contar, lembrando, é muito, foram cinco anos de guerra, detalhe daquela favela marcona ali, quem sabe da história. Tem muita história lá da guerra, que o senhor não contou ainda, tem muita história, então o que acontece, muita coisa que aconteceu, você não vai ficar cinco dias aqui, como eu tenho que ir embora, amanhã vou trabalhar, então o que acontece, e eu só tenho que agradecer a você, cara, foi um prazer de te conhecer aí, né, que eu vi os vídeos, então eu gostei muito da história, da forma que foi colocado, né, você soube separar o goi do trigo, né, que separou o marginal para lá, para casa, então o que acontece, tem que saber separar as coisas, mas aí fica todo mundo por igual, né, então, ah, quem mata, quem morre, o cara é tudo bandido, não é tudo bandido não, né, teletrabalhador, honesto, né, e fez isso aí, aconteceu uma fatalidade na vida da gente, né, certo, e acabou acontecendo isso aí, só quero agradecer, sabe, vambora, levar saudade de vocês, e com a lembrança, sempre por lembrar. E fica o convite aberto aqui para, tá bom, então eu estou aí, no futuro próximo, convidado do futuro próximo, a gente está aí de novo, sabe a gente se junta aí, para fazer uma série na Netflix, você já pensou? Brincadeira, já pensou? Brincadeira. Pô, tem série, tem série de, de Suzane, Richtofen, tem série de, como é que é, Lisa Matsunaga, né, por que não a série do, do Riva, o Justiceiro Brasileiro, né, tá o convite aí, fica aí o convite aí, só que se a Netflix ainda dá em conta, até eu quero meus royalties também, porque fui eu que trouxe essa, essa fera aqui, para conhecimento, é verdade, e é isso, cara, eu vejo as pessoas falam, dá filme aí, daria um filme mesmo, escreveu um livro, porque um filme, daria um filme assim, uma história bonita, as pessoas, os atores deviam, os diretores por aí, veio bolar um filme nessa base, não só comigo, mas uma história de um ser contado, sim, com certeza, seria bonito contar a história, e toda, desde essa sua, é verdade, esse enfrentamento com a bandidagem, quanto a sua própria passagem também, a sua conversão, tudo, eu acho que é bem bacana. O mais importante foi ter conhecido a Deus, hoje é até um cristão, não um cara fanático, tem cristão que é fanático, eu não gosto de fanatismo, eu acho que Deus tem o primeiro lugar no coração da gente, e aqueles que criem em Deus, jamais passarão de decepção, um dia vai chegar lá, a gente passa provas, luta, barreira, mas a gente vence, eu estou vencendo, eu venci, porque Deus me deu, esse privilégio me deu essa segunda oportunidade, tudo que eu fiz, talvez foi por ignorância, tudo, um cara novo, não pensava, e eu quis, estava com um nó na garganta, como eu falei, mas não vale a pena, é vida nova e já era, o justiceiro vivo está aqui, mas eu sou o justiceiro do amor, o justiceiro de Deus. Sim, cara, sem palavras, sem palavras, só quero agradecer mesmo, tá bom, e eu acho que é isso, acho que é isso, eu desejo ao senhor, a gente ainda vai bater um papo aqui depois, dando em off, desejo tudo de bom na sua vida, e que o senhor prospere mais ainda, e que tenha um bom retorno também, para a sua residência lá, e é isso, eu espero que o senhor tenha meu contato, hoje a gente tem... Eu espero que quem vai assistir veja, faça uma análise, sente, pense, e dê o seu voto aí, porque foi uma coisa que poderia acontecer da vida de qualquer um, poderia ser o Vivian que estivesse aqui, mas outro que estivesse aqui, eu sobrevivei dessa medida justerada aí, que tal justiceiro, justiceiro para claro, eu estou vivo, graças a Deus, eu sobrevivei, Deus é quem sabe, então está na mão de Deus, e desejo tudo de bom para todo mundo, não quero briga com ninguém, confusão, foi e ficou para trás, agora é só ouvir de amor, cuidar dos meus filhos, e já era, é isso aí. É isso. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço aqui, todo mundo que compareceu aqui na live, assistiu, está aqui até o final com a gente, eu peço que se inscreva no canal aqui, a gente vai trazer mais conteúdos, a gente espera trazer mais conteúdos assim, longos, conversas longas, como eu disse, meus vídeos tem 10, 15 minutos, mas eu adoro esse formato aqui, essa conversa, coisa longa, primeiro, para mim é um privilégio ser o primeiro, essa nova jornada, eu vi muita reportagem de pessoas que passaram por essa situação, que em outros casos também, mas eu acho que você está fazendo o primeiro, que eu não vi nenhum, você fazendo assim, quando você me fez o convite, eu vim da região que eu vim, de longe, mas estou aqui para a discussão, eu fico feliz por isso aí. Eu também estou bem feliz, estou bem animado, o resultado vai ser bem legal, dessa conversa. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui até agora, para todo mundo que assistiu. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo. Tchau.